Bom dia a todos, senhoras e senhores, bom dia, senhores deputados, excelentíssimo senhor deputado Sargento Lima, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Santa Catarina, o senhor deputado Oscar Gutz, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Família da Assembleia Legislativa, e dizer a todos que, através de uma solicitação feita por esse deputado, a convocação dessa reunião conjunta da Comissão de Saúde, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Segurança Pública, a respeito do tema, o fechamento dos hospitais de custódia ou do hospital de custódia aqui, hospital de hospitais, quando se fala do Brasil, hospital quando se fala de Santa Catarina, baseado na resolução do Conselho Nacional de Justiça, 487-2023, e também baseado nessa resolução na Lei 10.216-2001, e com as suas repercussões aqui em nosso Estado, repercussão na área da saúde, na área da segurança, na área da assistência social, enfim, todas as vertentes, portanto, trata-se de uma situação extremamente complexa, preocupante, e que nós precisamos debater. Por isso, essa Casa do Povo, a Assembleia Legislativa convocou as senhoras e senhores para que a gente pudesse ouvi-los. Eu convido, nesse instante, o excelentíssimo senhor secretário de Saúde, Santa Catarina, senhor Diogo de Marques Silva, para fazer parte da mesa, por favor. Obrigado. Obrigado. O excelentíssimo senhor promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde Pública, o doutor Douglas Roberto Martins, por favor. A desembarcadora chegou. O doutor Douglas, nesse ato, está representando o excelentíssimo procurador-geral de Justiça. Salve. O doutor Fábio de Souza Trajano. A excelentíssima senhora, presidente do Grupo de Monitoramento e Fiscalização de Sistemas Prisional e de Sócio Educativo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a senhora desembargadora Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt-Chefer, por favor. Se puder fazer parte da mesa. A senhora, bem-vinda, bem-vinda, doutora. E a senhora secretária adjunta da Secretaria de Administração Prisional e Sócio Educativo de Santa Catarina, senhora Joana Mafuz Vitini. Vamos tentar fazer uma reunião objetiva dentro da dificuldade toda que existe, pois temos que ouvir as pessoas, mas vamos estipular um tempo de três, com pelo menos mais dois minutos, se for o caso, para que todos possamos expressar a nossa posição. inicialmente, como é de praxe, aqui na casa, eu passaria inicialmente a palavra ao deputado Sargento Lima e depois ao deputado Oscar Gutz, como presidente das comissões. Depois eu farei uma contextualização da situação e a gente vai começar a ouvir as autoridades e as várias vertentes desse assunto. Com a palavra, o deputado Sargento Lima. Obrigado, doutor Vicente Caro Prezo. Muito bom dia a todos. Dou por aberta também a Comissão de Segurança Pública. Conforme sugestão anterior ali, também vou esperar que todos os convidados e o senhor faça a explanação do senhor, aí sim vou me manifestar. Obrigado. Dado por aberta a reunião também de Comissão de Segurança Pública. Deputado Oscar Gutz, antes de passar para a vossa excelência, o deputado Fabiano da Luz também encontra-se em nosso recinto. Obrigado, deputado Fabiano. Deputado Sérgio Mota, que está online também acompanhando a reunião. Com a palavra, deputado Oscar Gutz. Bom dia, presidente da Comissão da Saúde. Bom dia ao presidente da... representante do senhor Gessé, Sargento Lima, Segurança Pública. Quero cumprimentar a todos os deputados aqui presentes, todas as autoridades. E sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a quinta reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos e Família da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Obrigado, deputado. Registro a presença e agradeço o excelentíssimo senhor procurador doutor Weber Luiz de Oliveira, neste ato representando o excelentíssimo senhor procurador geral do Estado, PGE, doutor Márcio Luiz Fogaça Vicari. Também registro a presença do senhor presidente da Comissão de Segurança, Criminalidade e Violência Pública da OAB de Santa Catarina, doutor Guilherme Stingen Gotardi. Nesse ato representando a senhora presidente doutora Cláudia da Silva Prudência. Registro o excelentíssimo senhor prefeito do município de Gaspar e vice-presidente da Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Município de Santa Catarina, FECAM, Kleber Vandal. A senhora secretária de Saúde do município de Videira e coordenadora da Comissão Intergestora Regional da região do Alto Vale do Rio de Peixe, CIR, Ivanice Ângela Pessim. Registro também o senhor secretário de Saúde do município de Lindóia do Sul, Ivonilso Venâncio, do conselheiro do Conselho Regional de Serviço Social, CRES, 12ª região, Rodrigo Faria Pereira. O senhor diretor executivo da Associação dos Hospitais de Santa Catarina, AESC, e da Federação das Santas Casas dos Hospitais e Entidades Filantrópicas de Santa Catarina, FEOSC, Alciomar Antônio Marim, da senhora superintendente dos hospitais públicos de Santa Catarina, Tatiana Titeritz. A senhora, presidente do Conselho Regional de Psicologia, 12ª região em Santa Catarina, a senhora Iara Maria Moreira de Faria Hornke. O excelentíssimo senhor diretor tesoureiro da Associação de Psiquiatria, Henrique Fogaça. A senhora, diretora do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Santa Catarina, Daniele Amorim Silva. O diretor administrativo do hospital, doutora Isolde Dalmoura, do município de Lindóia do Sul, e conselheiro fiscal da ESC. A senhora, diretora do Hospital Nereu Ramos, do município de Florianópolis, Renata Zomer. O senhor diretor de Medicina Legal da Polícia Científica de Santa Catarina, senhor doutor Fernando Oliva da Fonseca. A senhora, perita geral da Polícia Científica de Santa Catarina, doutora Andressa Bauer Fronza. Senhora, coordenadora da Saúde, Departamento de Polícia Penal de Santa Catarina, Caroline Aquino Hubler. Hubler. O senhor conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, doutor Marcos Zaleski. A senhora, diretora-geral do Departamento de Polícia Penal de Santa Catarina, Renata de Souza. O senhor, diretor-geral adjunto do Departamento de Polícia Penal de Santa Catarina, Roberval Ferraz. Senhora, assistente social da Ouvidoria da Defensoria Pública de Santa Catarina, Andressa Maria do Carmo. E a senhora, diretora da Saúde, Franciele Bernardi. Nesse ato, representando a Secretaria de Saúde do município de Concórdia, Leide Mara Bender. Nesse momento, de uma maneira rápida, mas é bom que as pessoas acompanhem pelo menos uma apresentação sobre o porquê nós estamos aqui e algumas situações que foram sendo acrescidas à nossa legislação e o porquê que isso aconteceu. Então, eu pediria que passasse ali, são algumas folhas, mas eu acho que é importantíssimo para que todos tenham uma noção do porquê as coisas aconteceram. Por favor. O senhor quer passar o slide ou o que eu passo? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, tudo começou com a aprovação da Lei 10.216, a Lei Antimanicomial. O que diz essa lei? Ela dispõe sobre a proteção e direitos das pessoas portadores de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. No final da década de 80, aconteceram algumas situações divulgadas de tortura e morte em alguns desses manicômios e veio à tona a situação. Portanto, essa lei não veio assim. Ela veio motivada por várias denúncias. Próximo, por favor. Então, o que prevê a 10.216, o fechamento gradual de manicômios e hospícios que proliferavam país afora. A Lei Antimanicomial, que promoveu a reforma, tem como diretriz principal a internação do paciente somente se o tratamento externo se mostrar eficaz, ineficaz, forte. A reforma psiquiátrica, ou a luta antimanicomial, trouxe mudanças para os cuidados com a saúde mental do Brasil. Procurou-se erradicar tratamentos baseados na exclusão, castigos físicos e psíquicos, violência e internações compulsórias foram substituídas, em parte, pela rede de atenção psicossocial. Próximo. Nesse sentido, a pretensão do movimento antimanicomial é alcançar toda a classe de pessoas com transtornos da mente, independentemente se praticam ou não infrações penais. A partir desse diploma... O que tu quer trazer? A partir desse diploma, a internação só pode ser justificada quando as técnicas e os recursos terapêuticos não se mostrarem adequados ao tratamento do doente mental. Além disso, é indispensável a fiscalização do Ministério Público nos casos de internação compulsória, inclusive do doente mental, em conflito com a lei penal. Próximo. Há, portanto, uma excepcionalidade no que se refere ao internamento, que, quando necessário, deve ser dar em leitos de hospitais gerais. É bom que fique gravado isso. Leitos de hospitais gerais. Entre os leitos de pacientes com doenças orgânicas. Ou seja, doenças orgânicas são hepatite, pneumonia, enfim. Para que não se prive o doente mental do convívio social. Próximo. Embora essa lei não proíba o internamento de pessoas acometidas por transtorno mental, a interpretação, que se extrai no artigo 4º, é que o internamento deve ser realizado em casos excepcionais. A regra, nos termos da lei, é que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos se mostrarem insuficientes. Pode passar. Isso porque a escolha de tratamento pela nova normativa não fica adestrita à vontade da lei penal, mas sim aos critérios de profissionais que cuidam de pessoas com doenças mentais. Apenas quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes ao tratamento é que poderá, pela lei, haver internação compulsória. Pelo regramento, os locais que receberão doente mental em conflito com a lei em regime de internamento são os hospitais, como falei, gerais e as residências terapêuticas, todas sob o ostensório do Sistema Único de Saúde, SUS. Entretanto, não se pode ouvidar que o acompanhamento do tratamento se é realizado sob a supervisão do juízo da execução penal, com rigorosa intervenção do MP, pois trata-se de resposta penal ou faz-se violação de bem jurídico penal. Próximo. Para essa missão deve ser criado, por meio de equipe multidisciplinar, um programa personalizado de alta planejada, de alta planejada aos doentes mentais em conflito com a lei, cabendo ao MP o ônus de verificar a legalidade das internações em cumprimento a longo tempo e de velar para que se adequem às novas diretrizes dessa nova, dessa lei de 2001. Próximo. Com efeito, a proposta é desburocratizar o tratamento ofertado ao doente mental, razão pela qual não há prazo mínimo de internamento imposto por lei, já que o tratamento de qualquer doença depende da reação do paciente face às técnicas empregadas, de recuperação medicamentosa, enfim. Contudo, não há permissão, em hipótese alguma, para a perenidade do internamento, ou seja, um internamento para sempre, perpétuo. Em relação ao exame de verificação da cessação de periculosidade e a concessão da liberdade ao doente, mental infrator, tem-se que eles dispensariam autorização judicial a partir da normativa da lei 10.216. Também determina-se a lei que qualquer internação involuntária e todo registro de alta de um paciente deve ser informado em 72 horas até 72 horas ao MP. Próximo. Internação involuntária é a modalidade de internação prevista na lei 10.216 que ocorre sem o consentimento da pessoa, do usuário e em situações de emergência ou a pedido familiar ou responsável legal, pois as condições clínicas do paciente não permitem o seu consentimento. Próximo. Vale ressaltar que o pedido do familiar ou responsável não é suficiente para que ocorra a internação, sendo necessário que um médico devidamente registrado no CRM, onde se localiza o estabelecimento, a autorize. Próximo. O responsável pela comunicação do Ministério Público é o diretor clínico do hospital. Próximo. A lei internação compulsória define a internação compulsória como aquela determinada pela justiça e que nesse tipo de internação os juízes devem levar em conta as condições de segurança do estabelecimento. quanto a salva à guarda do paciente, dos demais internados e dos funcionários. Próximo. Um dos tipos de internação compulsória é a medida de segurança que representa a forma legal encontrada pela justiça para tratar de pessoas com transtornos mentais que transgrediram as leis penais, ou seja, cometeram crimes. Essas pessoas não podem ser consideradas criminosas legalmente. pois devido ao transtorno mental eram, ao tempo da ação criminosa, incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Qual portaria instituiu a rede de atenção psicossocial é a 3088 de 23 dezembro de 2011. Próximo. A resolução 487 que está, que motivou essa reunião é de 15 de fevereiro de 2023, exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, assinada pela ministra Rosa Weber. A data limite para o fechamento de estabelecimentos, salas ou instituições congêneres dos hospitais de custódia e tratamentos psiquiátricos no Brasil vence no dia 28 de agosto deste ano, 2024. Próximo. Está também aqui em nossa discussão uma medida cautelar em mandado de segurança 39747 do Rio de Janeiro. É o Estado do Rio de Janeiro, através de sua PGE, contra o CNJ, Procurador-Geral da União. E quem relatou foi o ministro Flávio Dino. Hospital de Custódia de Santa Catarina, aqui, eram 50, soubemos que já são menos, internadas por crimes graves. E o hospital de custódia também se presta, por exemplo, a presos comuns que eventualmente têm algum agravo psiquiátrico, um surto, uma tentativa de suicídio, enfim, uma depressão grave ou qualquer outra situação que demanda. É bom lembrar algumas situações em que a sociedade nos vem cobrando, como essa de 4 de maio de 2021, com cinco mortes em saudades. Próxima. A próxima. E quatro crianças são mortas em ataque a creche em Blumenau, em 5 de abril de 2023. é nesse contexto que nós temos que avaliar todas as vertentes de situações que vão se apresentando e que motivaram essa reunião, senhoras e senhores. Eu tenho algumas perguntas já para fazer e acho que, em relação a essas perguntas, as próprias autoridades que nos seguirão, elas poderão, através de suas manifestações, e fazendo o entendimento e as pessoas que estão aqui presentes também poderão ouvir e fazer seu juízo. As perguntas são o seguinte, para onde deverão ir essas pessoas atualmente internadas no Hospital de Custódia, aqui em Santa Catarina? Quando receberão alta? quem dará alta? Se é a equipe de atenção à saúde? Qual o papel da família da pessoa internada nesse momento? Nós temos recebido algumas ligações sobre familiares que vão receber essas pessoas. Se há um grupo de trabalho da SES, do TJ, do MP, em Santa Catarina, quantas reuniões aconteceram, desde quando vem acontecendo? Se os municípios que receberão as pessoas internadas estão aptos a receberem suas redes de saúde mental? E, por fim, Santa Catarina dispõe de quantos leitos para a internação psiquiátrica na rede hospitalar? Vou repetir. Quanto dispõe Santa Catarina de quantos leitos para a internação psiquiátrica na rede hospitalar? Falando em hospitais gerais. se esses hospitais são privados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde? E qual o tempo médio de espera por vaga psiquiátrica atualmente em Santa Catarina? Essa pergunta é o seguinte. Eu moro em Jaraguá, sou médico lá, e toda semana, não passa uma semana, que eu, como deputado e como médico que sou conhecido, tenho a missão, ou pelo menos o pedido me é solicitado para, por causa de um irmão, de um parente, de um tio, uma, que está há 15 dias no pronto-socorro do hospital, um tratamento agudo psiquiátrico por surto, por retirada de drogas, está em várias situações com periculosidade, qual é o tempo médio de espera para encontrar um respaldo na rede do SUS com leitos psiquiátricos? A estrutura de rede de atenção psicossocial em Santa Catarina está apta a receber, diagnosticar e tratar eventuais egressos de custódia? Então, são perguntas que, com o discorrer da nossa reunião, poderão ser automaticamente respondidos. Bom, vamos passar a palavra. Eu não sei se ficou bem contextualizado, para a gente ter uma noção geral do que aconteceu e uma noção geral do que se nos apresenta e as situações, as várias situações que vão acontecer e ordens e, enfim, determinações para serem cumpridas. Até onde eu sei, decisão judicial tem que ser cumprida, essa é um país democrático, é assim. Eu passaria a palavra ao deputado Fabiano, Fabiano não quer fazer luz da palavra, ok? Então, eu passaria a palavra ao secretário, ao senhor Carlos Antônio Alves, a Joana, a Joana, então, a Joana Mafuz Vicini, Vitini, secretária adjunta da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina, se ela pudesse discorrer. Ah, sim, desculpa. Por favor, três minutos com o Chorim. Vamos lá. Bom dia a todos, quero cumprimentar todos os membros da mesa e agradecer o convite para que a SAP esteja aqui hoje presente possa trazer alguns contrapontos do órgão que está à frente, sempre esteve à frente do nosso único hospital de custódia aqui em Santa Catarina e que nós estamos presentes juntamente com a Secretaria de Saúde, por intermédio do grupo de monitoramento e fiscalização do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina. A gente vem se reunindo desde da edição dessa resolução para tentar se adaptar, enfim, mas preciso dizer, aproveitar esse espaço que não é, que a gente tem a SAP, nós temos preocupação com o fechamento iminente do hospital de custódia, em que pese as equipes terem trabalhado para se adaptar a essa nova realidade, existem casos difíceis que ainda está se estudando, está se fazendo, as equipes estão trabalhando, mas a gente, nós, enquanto servidores, enquanto o SAP, Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, nós estamos preocupados com esse prazo exíguo que hoje a gente se encontra. E, claro, com todas as preocupações que o deputado elencou aqui a questão da transição com a Secretaria de Saúde, com os municípios, essa questão deles estarem ou não preparados, estarem integrando a equipe, o sistema SUS, todas essas dificuldades dos municípios, a gente percebe como preocupante, até porque, como o nobre deputado mencionou, o nosso hospital de custódia, ele não atende apenas as medidas de segurança, e sim todos os presos do sistema prisional que também têm problemas psiquiátricos, que têm elevados índices de problemas psiquiátricos, porém, não foram considerados incapazes pela justiça. Então, nos preocupa porque todo esse público, ele vai ter que ser absorvido pela Secretaria de Saúde ou pelo município, pela Rede Pública de Saúde Mental. Então, nós estamos sim preocupados com essa data que se aproxima e em que pese, volto a dizer, que estamos ali atendendo todos os esforços, desempenhando tudo com muito afinco, estamos bastante preocupados, sim. Obrigado. Gostaria de ouvir a senhora desembargadora, doutora Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt-Chefer, presidente do Grupo de Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Prisional e Socioeducativo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Obrigada, deputado. Bom dia a todos. Agradeço o convite e tenho a relatar que, desde que recebemos a resolução do CNJ, nós já não deixamos de medir esforços para colocá-la em prática. Efetivamente, é um assunto muito delicado, é um assunto que nos deixa bastante apreensivos e eu acredito que a população como um todo em todo o país porque se trata de um assunto em que se lida com dois pontos que são bastante devráldicos, a saúde mental e a situação envolvendo o ato infracional, o cometimento de crimes, o cometimento de situações violentas. Estamos, desde então, nos reunindo, reunindo com toda a equipe da saúde, a equipe do Estado envolvendo a Secretaria de Administração Penitenciária, montando todas essas redes que a própria legislação determina, a própria resolução determina, a própria legislação e tentando colocar em prática essa resolução para que os prazos sejam cumpridos. Como bem vossa excelência frisou, não nos resta muito o que discutia, não se cumprir os prazos. Estamos tentando de uma forma eficiente, de uma forma segura para a população, fazer com que essa passagem, essa mudança se dê de uma forma integrada com a saúde para que não se tenha nenhum tipo de problema em relação tanto ao paciente infrator quanto à própria sociedade. Não está sendo fácil, muitas mudanças têm que acontecer, o sistema de saúde não está preparado, vossa excelência é médico e provavelmente tem essa mesma ideia de que nós tivemos ao nos deparar com essa situação, os hospitais também não estão preparados para essa nova situação, mas nós temos uma lei de 20 anos que não foi colocada em prática e realmente nós precisamos então de uma forma ou de outra fazer com que essa lei seja cumprida e o judiciário está aqui para fazer a sua parte garantindo a segurança da população. Obrigado, senhora. senhora desembargadora, ouviremos em seguida o doutor Douglas Roberto Martins, promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde Pública, representando o procurador-geral de Justiça, doutor Fábio de Souza Trajan. Obrigado, cumprimento ao deputado Vicente Caropres, em seu nome, a todas as demais autoridades que acompanham a mesa, cumprimento a todos os senhores e senhoras que estão participando e acompanhando essa audiência pública. O Ministério Público vem desde o início da Resolução 487 acompanhando os desdobramentos de implementação e faz isso sob duas perspectivas das promotorias que atuam na execução penal, sob o enfoque de como dar melhor vazão a esses casos quando chegam à manifestação do Ministério Público, em especial em audiências de custódia e também sob o enfoque que eu acompanho mais de perto, que é o da saúde pública. é preciso observar que essa resolução ela vem justamente para dar cumprimento a tratados internacionais, como a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a decisões de Corte Internacional de Direitos Humanos, como o caso Ximenez Lopes versus Brasil, de tratar de forma humanizada a saúde mental e o tratamento e os usuários da rede de saúde mental no país e de implementar medidas para garantir a proteção de direitos humanos dentro desses espaços e também a lei brasileira de inclusão que determina o tratamento humanizado das pessoas com deficiência, dentre elas deficiência intelectual, deficiência mental. Isso demorou, então, já tem mais de 20 anos que essa legislação ainda não alcançou o sistema de justiça e os pacientes psiquiátricos que estão em conflito com a lei. É preciso estabelecer algumas premissas mais claras sobre o que nós estamos debatendo. Hoje, nós já temos um fechamento parcial da entrada do hospital de custódia e, de dezembro até esse momento, nós já passamos de cerca de 90 para em torno de 45, o último levantamento que eu recebi, cerca de 45 pessoas. Neste levantamento dessas 45 pessoas, somente quatro não têm indicação ou têm indicação de continuidade de internação que não receberiam alta. Ou seja, cerca de 41 e uma já têm indicação para retorno para suas famílias, para os seus lares ou para serviços residenciais terapêuticos. Em certa medida, o tempo de permanência médio já tem sido de um a três anos. Ou seja, esses pacientes, que são pacientes, afinal de contas, eles foram absolvidos impropriamente, foi reconhecido que eles necessitam de atenção, de atendimento e não de responsabilização criminal, eles já estão sendo absorvidos de alguma forma pela rede. bem ou mal, eles já estão espalhados pelo Estado e grande parte deles em comunidades terapêuticas por falta de serviços. Me parece que a grande necessidade nesse momento e que nós já passamos mais de um ano e não avançamos adequadamente nesses pontos, é de ampliação de serviços residenciais terapêuticos, unidades de acolhimento e construção de rede. Nós temos avanços, é evidente, o Estado vem buscando cofinanciar esses espaços, mas a implementação deles ainda é bastante lenta. E o Ministério Público vem tentando acompanhar de forma responsável para fortalecimento da rede de atenção psicossocial para que ela dê conta desse atendimento. Tenho mais um minuto, então, rapidamente. E me parece que é esse o movimento que nós precisamos destacar e levar com responsabilidade. essas pessoas não estão sendo retiradas de um atendimento de saúde, pelo contrário, elas estão sendo colocadas sob responsabilidade da atenção à saúde. Elas vão permanecer no atendimento, seja ele de internação, atendimento extra-hospitalar, ambulatorial, conforme a necessidade clínica avaliada pelos profissionais de saúde que acompanham a sua atenção. Não significa simplesmente abrir as portas ou desmontar uma política, mas sim transferir e consertar essa política para uma política de atenção em saúde focada no tratamento de saúde dessas pessoas. E aí, claro, isso faz com que todas as dificuldades que nós já temos com a rede de atenção em saúde mental e já temos historicamente, elas fiquem evidentes também nesse contexto de política antimanicomial ou de desinstitucionalização desses pacientes. Obrigado. Vamos ouvir agora o secretário de Estado da Saúde, o senhor Diogo de Marques Silva. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Certamente poderá ter um pouco mais, tranquilo. Bom dia, bom dia a todas, a todos. Cumprimento aqui o deputado Vicente, deputado Oscar, deputado Sargento Lima, doutora Cíntia, desembargadora, doutor Douglas, minha colega de colegiado, a Joana, a Dressa, que está aqui na plateia, toda a equipe da secretaria, diretor Paulo de Pequê, Tati, superintendente dos hospitais, Ângela, Marcos, todos que fazem parte da secretaria de Estado. Eu vou tentar ser o máximo objetivo, mesmo sabendo que o tema é super complexo e derivaria aqui uma discussão muito mais ampliada com pontos e contrapontos, mas até considerando as colocações do deputado Vicente, passar alguns dados aqui para que a gente possa contextualizar. Desde a 10.216, nós temos um encaminhamento a nível de coordenação nacional, que é eu ter um limitador de leitos psiquiátricos e hostagerais. Então, hoje, pelas normas existentes, eu posso ter até 15% de leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Da mesma maneira, como já foi contextualizado na sua apresentação, deputado, no final da década de 80, o IPQ tinha mais de mil leitos psiquiátricos. Hoje, nós temos 185 leitos e 72 pessoas que são moradores lá do IPQ. Então, naturalmente, nós estamos em 20 anos de direcionamento de redução de leitos nos chamados hospitais psiquiátricos, que, pela legislação federal, deveriam deixar desistir, e eu tenho esses leitos em hospitais gerais. Santa Catarina tem 819 leitos psiquiátricos de leitos de saúde mental no nosso estado. Nós criamos, dentro do programa de valorização dos hospitais, nós dobramos o valor para que os hospitais tivessem interesse em criar esses leitos de uma maneira organizada, em rede, mas, claro, que nós temos uma dificuldade muito grande. Os hospitais, via de regra, é um convencimento, eu estou aqui, o pessoal de Lindóia, tem um hospital de Lindóia aqui, é raro os hospitais que querem abrir leitos de saúde mental, então, todo hospital nós temos que fazer um convencimento. Por exemplo, eu estou, atualmente, negociando com três hospitais para que eles abram leitos de saúde mental. Existe uma dificuldade grande, independente do financeiro. A rede de Santa Catarina de CAPS, nós temos 115 CAPS, e nós fomentamos isso dentro da política, nós cofinanciamos CAPS microregional, mas, claro, que CAPS é um dos componentes da rede. Assim, comunidade de acolhimento também é mais um componente, e, mais recentemente, nós tentamos focar no serviço residencial terapêutico, que nós temos poucos no Estado, só temos quatro, agora passaram a ser seis, inclusive, cofinanciando, no nível estadual, com recursos estaduais, a existência do serviço residencial terapêutico. É claro que, quando nós vamos dialogar com o município, existem vários pontos e contrapontos. eu vou colocar um serviço residencial terapêutico, o serviço residencial terapêutico vai me custar 100 mil, eu recebo 40 mil de cofinanciamento, o que eu preciso para ter esse serviço, e aí, cada um dos pontos tem um debate que possa avançar. Como foi colocado pelo doutor Douglas, em Santa Catarina, nós temos uma política vinculada lá atrás do programa Reviver, que são as comunidades terapêuticas, atualmente, acessem em contrato com 81 comunidades terapêuticas. Nós temos mais de 2 mil UBSs, nós temos um total de 194 hospitais. Então, quando a gente fala de rede, e aí eu quero aqui ser bem enfático no que eu vou falar, se for perguntar se a Santa Catarina está 100% preparada para essa situação, não está. Não posso falar que está. Agora, também, nós temos que deixar claro que a nossa rede de saúde é muito forte e os profissionais que fazem ela no dia a dia fazem milagre. eu falo fazem milagre porque tiram leite de pedra. Lá no IPQ, lá em Lindóia, no AUBS, no CAPS, no SRT existente, então, a gente faz muito com o que temos e com todo esse histórico, dado toda a complexidade do tema. É importante, também, deixar claro que, desde a resolução do CNJ, e por mais que nós tenhamos 20 anos de não cumprimento da lei como foi colocada aqui, a Secretaria de Estado, desembargadora Cintia, eu tenho certeza que a senhora, claro, acompanha, porque o GMF, ele se reúne periodicamente, semanalmente, com todo esse debate e encaminhamentos, nós tentamos, ao máximo, dar segmento ao cumprimento da resolução do CNJ. Criamos a equipe conectora, que trata da desinstitucionalização, nós fizemos oito chamamentos, deputado Vicente, para conseguir um psiquiatra para a equipe conector, foram oito chamamentos, até que, finalmente, o psiquiatra assumiu. Essas equipes, essa equipe já desinstitucionalizou sete casos que eram possíveis de desinstitucionalizar, e, no início, nós tínhamos mais de 90 pacientes, 90 cidadãos, no hospital de custódia, hoje, como o doutor Douglas falou, tem em torno de 45, desses 45, nós estamos acompanhando todos esses pacientes para verificar as possibilidades, e aí, o meu número diverge um pouco do doutor Douglas, pelo número da nossa equipe, não são quatro, e sim nove pacientes que não têm condições de serem absorvidos na rede, de serem absorvidos na rede. Esses pacientes, naturalmente, nós vamos ter que dialogar com a justiça, com todos os envolvidos, porque não tem como absorver esses pacientes no CAPS, no CRT, enfim, para dar algum tipo de encaminhamento. Nós também recebemos, recentemente, uma demanda do GMF, do Grupo de Monitoramento e Fiscalização, com pedido de expansão das equipes conectores, da equipe conectora, da criação de, no mínimo, mais uma equipe conectora, e de adequações físicas e estruturais no Instituto de Psiquiatria, no IPQ. Nós vamos responder esse documento, até porque eu estou aí no prazo, atendo até sexta-feira para responder para a desembargadora Cíntia. em especial com o IPQ, nós já temos ações relacionadas à estrutura física, que foi a determinação do nosso governador desde o início, de passar limpo as nossas estruturas próprias, porque elas estavam precárias, e nós temos ações em todos os hostais, todos aqui acompanham, e um dos hostais é o IPQ, várias adequações, reformas, enfim, internas. Só que nós temos um grande debate que nós vamos levar para a desembargadora, que é, nós temos um direcionamento, inclusive decisões judiciais anteriores, em outros momentos da história, que vão em uma linha de eu não poder aumentar leitos no IPQ, e sim diminuí-los. Então, se essas adequações físicas elas ensejarem em aumento de leitos, eu vou ter que, naturalmente, dialogar para entender o direcionamento relacionado ao que nós pretendemos fazer com o IPQ, que é um dos pontos nesse contexto. Nós não podemos achar que o IPQ vai ser a solução para toda essa complexidade do caso aqui que nós temos. E, por fim, deputado, e aí agradecendo o tempo um pouco maior que os demais colegas, é claro que a Secretaria de Estado da Saúde está dialogando com seus pares, em especial com o NAS, que representa as Secretarias de Estado da Saúde, até porque o próprio Ministério da Saúde, não posso dizer que está ausente, mas a discussão enquanto política pública de saúde às portarias do Ministério, não teve nenhum direcionamento diferente que ajudasse nessa construção de saídas viáveis para o caso colocado em tela vinculada à resolução do CNJ. Então, de maneira geral, esse é o contexto. Nós estamos, claro, preocupados e agindo o máximo possível em toda a situação e problemática existente para que a gente possa avançar. Relacionada à decisão do Rio de Janeiro, teve um... E aí eu não sou do jurídico, mas é claro que a gente lê e vai atrás e está aqui o nosso PGE também, teve uma decisão do Fachin em cima da decisão do ministro Dino, mantendo a resolução do CNJ, mas aí tem uma discussão com relação ao caso específico do Rio de Janeiro. Então, aí o pessoal do jurídico pode ajudar em uma complementação, mas a gente também está observando esses desdobramentos também. Obrigado pelo espaço. Nós ouviremos agora o doutor Guilherme Stingen-Gottardi, presidente da Comissão de Segurança, Criminalidade e Violência Pública da OAB, representando a presidente da OAB, doutora Cláudia da Silva Prudêncio. Por favor. Tanto faz. pode ser aí o... Agradeço a todos os membros da mesa, os presentes. Gostaria de agradecer o convite para que a Ordem dos Advogados do Brasil participe aqui dessa reunião tão importante. Estou representando a presidente Cláudia Prudêncio. E é a OAB ver o assunto com preocupação. É um tema complexo que merece um amplo debate, busca de soluções, que o prazo é curto, como já foi falado pelos que me antecederam. A OAB está preocupada porque como o Estado vai dar solução a essa questão, se há estrutura, se há rede pública poderá absorver toda essa demanda. Até porque há casos que os que estão lá no hospital de Pustória não têm ainda sequer um responsável, um familiar, para que assuma a responsabilidade com a saída dele lá. E a gente sabe que muitos dos casos, inclusive, eles estão lá por terem cometido crimes contra esses próprios familiares. Então, a OAB vê essa questão também com muita preocupação e, como presidente da Comissão de Segurança, Criminalidade e Violência Pública da OAB, nos preocupa também, inclusive, o risco de cometimento de novos crimes caso sejam inseridos novamente na sociedade. Então, a OAB está à disposição de todos os órgãos da LESC também para o debate e para buscar soluções para esse problema. Muito obrigado. Recebemos o comunicado do ministro Luiz Roberto Barroso dizendo que ele não enviou representantes para participar dessa reunião em razão de ele estar em trabalho com o ministro da Saúde a respeito deste tema. ouviremos agora neste momento os presidentes das comissões que estão participando. Eu passo a palavra agora ao deputado Sargento Lima, por favor. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos aqueles que aqui se encontram. É preciso contextualizar tudo. Eu não encaro isso como algo que seja de difícil discussão ou de alguma complexidade. Vamos pegar o início de todas as coisas. Em 1968, um movimento capitaneado pelo Partido Comunista Francês conseguiu mobilizar movimentos feministas e movimentos sindicais no entorno de algo, de um fenômeno chamado demonização manicomial. Esse era o termo utilizado na época. se demonizar um braço da medicina importantíssimo. E, dali para frente, outros países, em 1968, aquilo que era uma transição de uma época de Woodstock, enfim, hippies, enfim, tudo isso, começou-se com as ditas internações compulsórias de usuários de drogas. E é por isso que esse movimento pegou corpo em todo o planeta, principalmente nos países que não possuíam estabilidade política, e leis que observassem aquilo que era pertinente ao contexto da época. Ou seja, lugares que tinham constituição fraca e um código penal que mal servia para segurar e escorar a porta quando se abre ao vento. Então, movimentos dessa natureza se formaram em interação diretamente relacionados a banir qualquer tipo de pensamento que voltasse à internação compulsória. E por que eu não vejo complexidade nesse tema? Porque é muito fácil falar-se disso, porque acompanhado e atrelado a isso, veio-se também a política do desencarceramento, ou seja, tratar um problema da forma mais fácil e possível que se encontra pela frente. o que é mais caro? Como também políticas ideológicas que vêm de encontro aquilo que é falado em relação ao aborto. O que é mais caro para o Estado? Vim com uma política de apresentar meios anticonceptivos para a população, uma instrução sobre educação sexual e reprodutiva efetiva, oferecer um médico obstetra, oferecer acompanhamento pediátrico para a criança, enfim, tudo isso custa muito caro. Então, se torna muito mais barato falar, mata-se e deixa uma carta aberta para isso. A mesma coisa vem para a situação penal. O que é mais caro para o Estado? Ter presídios que realmente eficiência e trabalham na recuperação do apenado, uma polícia bem paga, bem treinada, equipada, ou simplesmente adotar uma política de solta-se tudo e está resolvido o problema. A mesma coisa acontece com a política manicomial, do que daquilo que se vê daquele que é considerado imputável. qual que é mais barato? Vale se considerar, e eu quero convidar todos aqueles que estão aqui para se lembrarem que estão no Estado de Santa Catarina, um Estado que em 2022 e 2023 recebeu 100 mil migrantes. Esse é o número de migrantes que o Estado de Santa Catarina recebeu, 100 mil migrantes. Ou seja, dos 295 municípios que nós temos, nós temos no mínimo mais umas quatro ou cinco cidades aí na conta espalhadas pelo Estado. e com o advento das chuvas no Rio Grande do Sul, tenho absoluta certeza que vai se asseverar esse número. Contando que dos 5.568 municípios que nós temos no país, apenas 1.900 ou 1.800 possuem o CAPES. E nós vamos falar da realidade de Santa Catarina, o CAPES que está estrangulado, porque ele não está lá aguardando que isso aconteça. e muito me causa espanto, ninguém ter a consciência de que já está se impedindo agora que novas pessoas que recebam a condenação entrem e sejam abraçados por esse sistema. Isso tem que se considerar, tem que ser levado em consideração. E detalhe, quando se fala em período de transição, não existe período de transição se você não tem um plano específico dia a dia, o que vai acontecer no mês de agosto, o que vai acontecer no mês de setembro, quantas vagas serão abertas, quantos CAPES serão criados, quantos profissionais serão contratados. Se não existe isso, não chama-se período de transição. O fato de você dar um nome para uma coisa, eu pegar esse celular e dar um nome para ele de cavalo, não vai transformar ele em um cavalo. Ponto. Se eu pegar um tempo que simplesmente é uma data que é mais do ano que vem, que daí sim é para ser fechado, e falar que nós estamos vivendo um período de transição, nós não estamos vivendo um período de transição coisíssima nenhuma. O que nós estamos enxergando daqui para frente é um Estado que é superavitário, superavitário, que a cada R$ 100,00 que a gente manda para o governo federal, somente R$ 10,00 retorna para que a gente possa utilizar. Essa é a nossa citação hoje. O Estado, que é o principal destino de todos os migrantes do Brasil, que em dois anos recebeu mais de 100 mil pessoas, e a tendência é piorar isso, que fogem de uma realidade que eles criaram politicamente no Estado deles e estão vindo para Santa Catarina. Nós não temos um período de transição que eu desafio qualquer um a falar o que está sendo feito mês a mês, se tem um... vamos contratar 10 profissionais, vamos melhorar as condições do CAPES, absolutamente nada disso tem-se em vista. então nós estamos aqui entregue à sorte. E, para finalizar, presidente, eu acredito muito que o que custa caro é valorizar o profissional de psiquiatria, o que custa caro formar a doutora Fronza, é nós ter aquele profissional especializado lá numa medicina que é realmente voltada para o atendimento do infrator, aquele que cometeu um crime, e nós estamos às beiras de ser tratado como ratos de laboratório para uma experiência que só falta, que só tem o único e verdadeiro objetivo de baratear custo, a qualquer preço. Porque nós estamos vivendo num Estado em que se gasta muito. E depois do Arca Bolsa Fiscal, para não viajar muito, todo mundo sabe muito bem que o Arca Bolsa foi uma lei que foi criada justamente para poder dar liberação total para o governo gastar conforme a recada. E tem sido feito isso. Um inferno de ministérios, um gasto descomunal, e nós estamos agora chegando numa conta de um Estado que é superavitário, principal destino de todos, e nós vamos pagar uma conta. Meu chefe não é o governador do Estado, não é o presidente nenhum. Como deputado, eu atendo a necessidade de sete milhões de pessoas. E nós seremos usados como ratos de laboratório para uma experiência. Pega-se um psicopata, pega-se um louco com um machado ou com uma coisa e coloca na rua. Se ele matar alguém, o plano não deu certo, devolve. Tem que se pensar se esse alguém não é familiar de alguém que está sentado aqui dentro. Só isso. Eu gostaria que muito mãe pensassem nas pessoas que vocês deixaram em casa antes de vir para cá e pensar, não precisa ter um serial killer que mate 30, 40 pessoas, que mate uma, mas que essa uma seja aquela pessoa que você deixou em casa hoje. Já é o total do suficiente. E leis se mudam assim, leis se revogam, leis se trabalham. O que, no meu entendimento, é necessário se fazer é mostrar que nós não estamos concordando com isso. A lei é para servir o povo. Ponto. E não o interesse do legislador. Não o interesse dele, é o interesse do coletivo. Uma lei para ser boa, ela tem que ser o quê? Eficiente, ou seja, ela pode ser aplicada, não é isso, doutor promotor? E ela tem que ser abrangente, atender o interesse de todos. Caso contrário, ela não é uma lei boa. Agora, se ela não atende o interesse coletivo e se ela não tem aplicabilidade, ela deixa, ela perde as principais características de uma lei. No meu entendimento, ela não tem nenhuma e nem outra. Ela não atende o interesse da coletividade, denigra a imagem de um profissional, acaba com o respaldo de autoridade que um psiquiatra tem, joga a história da psiquiatria no lixo, inclusive até o Conselho de Medicina deveria se manifestar em relação a isso, deveria, no meu entendimento, mas, enfim, se pode se mudar alguma coisa? Sim, pode se mudar. Uma manifestação dizendo, olha, nós não concordamos com isso, porque a conta que o catarinense já paga já está caro demais para o catarinense ser brasileiro. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado. Deputado, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, abriu mão da palavra, nós vamos continuar a nossa reunião. Ouvindo, eu deixaria para depois a manifestação da PGE, ok? A PGE fala por último, talvez tenhamos algumas coisas para... E eu passaria agora aos conselhos e aos conselhos de profissões. Eu queria ouvir agora a senhora Yara Maria Moreira de Faria Hornck, presidente do Conselho Regional de Psicologia, 12ª Região em Santa Catarina. Por favor. Ok. Bom dia a todos. Eu acho que essa é uma... uma reunião muito importante e recorrente para mim. Há muitos anos eu luto contra... junto, inclusive, com setores do Tribunal de Justiça para a gente avançar na construção das políticas públicas de apoio à reforma psiquiátrica, que implica em algumas questões, como acabar com os hospitais de custódia que decretam uma pena permanente para pessoas com transtornos mentais que cometeram crimes. Em toda nossa legislação não existe pena de morte, não existe pena permanente, mas só para as pessoas que têm transtornos mentais e incorrerem em crimes contra a população foram julgados por nós. Isso sempre me surpreendeu... Obrigada. Isso sempre me surpreendeu, me deixou impactada desde que eu era muito jovem e trabalhava no Tribunal de Justiça de São Paulo e tinha conhecimento desse tipo de ação. Pessoas condenadas, às vezes, até por motivos banais e que ficavam sem nenhuma progressão de pena, sem nenhuma mudança na sua sentença, ficavam eternamente presas dentro dos hospitais de custódia. Essa é uma questão que eu acho que está sendo enfrentado por essa medida do CNJ. Tive um deputado aqui que voltou lá na França, em 1940, pós-guerra, se não me engano, mas ele não falou das lutas contra a psiquiatria, contra os hospitais psiquiátricos, contra os manicômios, que se desenvolveu humanitários, e que foi a luz que iluminou a saúde mental no mundo, onde a gente deixou... Ah, meu tempo acabou? Bom, eu peço que prestem atenção, se meu tempo acabou, eu peço que prestem atenção na fala do pessoal do serviço social, que está com um documento muito completo, muito interessante, a respeito dessa proposta. a gente tem uma política pública que não foi posta em prática há muitos anos, e a gente está correndo atrás. E eu denuncio aqui que o Estado não conseguiu fazer isso e optou por um caminho inverso, que é de reinstaurar ambientes fechados, comunidades terapêuticas para tratamento do luto de manicômio. Essa que foi a questão que a gente está enfrentando aqui no Estado de Santa Catarina. Obrigado, senhora. Agora vamos ouvir o senhor Rodrigo Faria Pereira, representando o Conselho Regional de Serviço Social, CRES, 12ª região. Por favor. Bom dia. Cumprimento o deputado doutor Vicente Carapreso e em seu nome e cumprimento as demais autoridades aqui presentes e das pessoas aqui interessadas no tema. Sou Rodrigo, sou membro do Conselho Regional de Serviço Social de Santa Catarina e peço permissão aqui para ler um documento construído a partir da Comissão de Seguridade Social do próprio Conselho, através de todo o trabalho de acompanhamento com a desembargadora Cíntia e que tem nos instruído a olhar para esse tema com muita atenção e cuidado. Então, a gestão do Conselho, a gente construiu esse documento, o título dele é Pelo Direito do Cuidado em Liberdade e Efetivação da Resolução 487 de 2023, a gestão do Conselho Regional de Serviço Social 12ª Região, coragem na luta, luta ética no olhar, esperançar e não recuar vem a público fortalecer a dimensão política da profissão e manifestar a defesa do cuidado em liberdade e a política antimanicomial a partir da efetivação da Resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça, que institui a política antimanicomial do Poder Judiciário por meio de procedimentos para o tratamento das pessoas com transtorno mental em qualquer forma de deficiência psicossocial, que estejam custodiadas, investigadas, acusadas, réis ou privadas de liberdade, em cumprimento da pena ou medida de segurança, prisão domiciliar, em cumprimento de alternativas penais, monitoração eletrônica ou outras medidas em meio aberto e conferir diretrizes para segurar os direitos dessa população. Essa resolução determina que o Estado de Santa Catarina faça a transição do atendimento às pessoas com transtornos mentais vinculadas a instituições que ainda atuam na perspectiva manicomial, como os hospitais de custódia e demais serviços com gêneres existentes para outros componentes da rede de atenção psicossocial, a RAPS, do Sistema Único de Saúde, o SUS, até 28 de agosto de 2024 e determina o prazo para a proibição de novas internações. O Conselho Regional de Serviço Social, que também é um espaço de orientação e fiscalização, acompanha, por solicitação do Conselho Nacional de Justiça, o Comitê Estadual Interinstitucional de Monitoramento da Política Antimanicomial no âmbito do Poder Judiciário de Santa Catarina, que está construindo fluxos com o modelo orientador, visando a reabilitação psicossocial por meio de inclusão social em local adequado à saúde e preferencialmente em seu território. O cuidado em liberdade foi uma das principais pautas de luta apresentada pela população usuária da Rede de Atenção Psicossocial a RAPS na Conferência Nacional de Saúde Mental em 2023, bem como o fechamento dos hospitais psiquiátricos e a retirada das comunidades terapêuticas enquanto equipamento para encaminhamento de pacientes com transtornos psiquiátricos que ocorrem por falta da estruturação da RAPS no território além da necessidade de políticas públicas de serviços intersetoriais tais como política de assistência social, educação, habitação, emprego e renda entre outras para egressos institucionalizados em hospitais de custódia para inclusão social respeitando as condições de reinserção na sociedade. As pessoas com transtorno mental são direcionadas a comunidades terapêuticas que não atende o que preconiza a lei 10.216 de 2001 conhecida como a lei da reforma psiquiátrica e a lei antimanicomial que atualmente apresentam irregularidades em suas execuções acarretando em violações de direitos humanos como a ausência de equipamentos de serviços de saúde maus tratos práticas de tortura e ausência de equipe técnica qualificada utilizando-se de discursos religiosos como modelo de tratamento conforme apresentado pelo relatório de inspeção nacional em comunidades terapêuticas em 2018 para o acompanhamento psicossocial a lei 10.216 de 2001 deve garantir o acesso um minuto por favor para o acompanhamento psicossocial através dessa lei deve garantir o acesso aos dispositivos da RAPS em meio aberto ou seja cuidado no território e liberdade é recomendada interlocução constante com equipes de saúde que acompanham a pessoa com as equipes de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicáveis a pessoa com transtorno mental em conflito com a lei a EAP além de equipe conectora com demais serviços intersetoriais para que a alta seja planejada com reabilitação psicossocial assistida em meio aberto com a participação de entidades envolvidas nos projetos terapeutas singular e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários diversos conselhos profissionais e organização da sociedade civil apontam a necessidade da implantação integral da portaria 3000 088 de 2011 que institui a RAPS para pessoas com sofrimento ou transtorno mental incluindo aquelas com necessidades decorrente do uso do crack álcool e outras drogas no ambiente no âmbito do sistema único de saúde prevendo equipamento de média e alta complexidade é possível acabar de ler esse documento nós não 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 vamos conseguir se o senhor quiser resumir em meio minuto ok ok coloque os últimos parágrafos e conclusões a gente vai disponibilizar esse documento para quem tiver interesse mas só para finalizar a gente ressalta que essa resolução ela determina um prazo da autoridade judicial competente e que o CREI segue com a participação ativa e vigilante na execução dos encaminhamentos apresentados pelos agentes governamentais em todas as estérias pertinentes à jurisdição e convoca a sociedade a categoria profissional conjuntamente com os órgãos de defesa dos direitos humanos a lutar pela garantia e efetivação dessa ouviremos agora caso vossa excelência acabou de se pronunciar quiser deixar a mesa uma cópia do documento será recebido obrigado ouviremos agora o diretor tesoureiro da associação catarinense de psiquiatria doutor Henrique Fogaça que falará em nome da doutora Deise Mendes Porto que não pôde se fazer presente presidente da associação catarinense de psiquiatria bom dia a todos eu cumprimento em especial os representantes dos três poderes doutor Vicente secretário Diogo doutora Cíntia em nome deles estendo os cumprimentos a todas as demais autoridades da mesa do plenário e a todos os presentes obrigado pelo espaço a lista de comentários dúvidas e críticas que eu tenho a resolução em tela é muito extensa de forma que três minutos não seriam suficientes então eu vou me atentar aos principais pontos de questionamento e críticas que enquanto representante da associação catarinense de psiquiatria eu trago aqui para a gente pensar juntos primeiro questionamento por que que o conselho nacional de justiça quando começou seus trabalhos para discutir o tema até onde eu sei salvo o melhor juízo meu não convidou a associação brasileira de psiquiatria ou mesmo conselho federal de medicina para se manifestar por que os profissionais médicos que lidam diretamente com essa população não foram ouvidos primeiro questionamento então não fomos só nós obrigado pelo apoio também não foram chamados um outro questionamento e aí eu repito as mesmas excusas que eu dirigi a doutora Cintia no evento da semana passada esse questionamento pode ser por ignorância jurídica minha afinal eu sou da área médica e não jurídica a lei 10.216 que já completou 23 anos de idade não determina fechamento de hospital de custódia por que uma casa que não é legislativa conselho nacional de justiça edita uma resolução e os tribunais de justiça Brasil afora tendem a segui-la com raríssimas exceções sendo que a competência de produzir legislação é do congresso nacional das assembleias estaduais e das câmaras de vereadores esses são os órgãos legislativos por que uma resolução que não tem provisão legal completa está sendo dada curso a ela outro questionamento existe as maiores leis que eu conheço são as leis da natureza e as leis das ciências exatas essas não perguntam e não obedecem leis de papel existe um conceito da epidemiologia do qual a medicina usa muito doutor Vicente familiarizado com isso que é o conceito de incidência e prevalência de doenças doenças mentais graves vão continuar aparecendo isso é inevitável e não há decreto que consiga lidar com a natureza humana e com o fenômeno natural que é o adoecimento mental essas pessoas vão continuar nascendo vão continuar aparecendo em algum momento de suas vidas uma doença mental grave e uma pequena parcela delas pode vir a se envolver com alguma atividade criminosa delituosa como as pessoas que estão nos hospitais de custódia Brasil afora a resolução prevê o que fazer com essas pessoas onde elas passarão a ser atendidas também é uma preocupação que eu ouvi pouca discussão nos grupos que eu acompanho a gente não fala só das quatro dezenas de pessoas que continuam aqui na agronômica e repetindo Brasil afora isso vai a alguns milhares nós não falamos só deles os novos pacientes que surgirão irão ser tratados onde a lei 10.216 que já tem 23 anos completos não conseguiu dar conta da criação de serviços substitutivos à altura do que se precisa eu sou médico psiquiatra atendo no IPQ há 17 anos tive o prazer de presidir de dirigir aquela casa nós temos aqui neste plenário três diretores que já estiveram ou estão na direção do IPQ e conhecemos claramente a realidade nós não temos estrutura para lidar com esse público o hospital o IPQ trabalha sobrelotado há muitos anos com índices de ocupação que às vezes chegam a 130% da sua capacidade em 2019 eu e o outro colega doutor João Zardo batalhamos bastante para a criação de um ambulatório que pela pandemia teve que ficar engavetado um pouco o projeto e voltou a funcionar o projeto e a abertura desse ambulatório no início de 2023 que é para lidar doutor Vicente com os pacientes graves que são regressos de internação e nós sabemos que eles não vão conseguir inserção na rede em pouco tempo seria o equivalente a um paciente com politrauma ortopédico fratura exposta fixador o ortopedista da alta da cirurgia porque correu tudo bem e diz para ele vai lá no posto de saúde marcar consulta no ambulatório de ortopedia isso não acontece ele sai do hospital com data marcada para uma reavaliação em poucos dias ou pouquíssimas semanas pela gravidade do seu quadro pacientes psiquiátricos graves não conseguem isso na rede que desde 2001 está previsto que daria conta do recado e não dá os CAPs por mais que se esforcem e façam um belo trabalho frequentemente tem pacientes graves que eles mesmos precisam encaminhar para a internação hospitalar e a gente trabalha em conjunto dignamente uma resolução não vai conseguir lidar com o fenômeno da natureza ainda mais num curto espaço de tempo obrigado pelo espaço e seguimos totalmente à disposição para o debate obrigado doutor ouviremos o doutor Marcos Zaleski representando os conselhos de medicina de Santa Catarina doutor Marcelo Lemos por favor doutor Marcos Zaleski bom dia a todos inicialmente cumprimentando os membros da mesa parabenizando pela iniciativa da Assembleia Legislativa de promover esse debate cumprimentar todos os presentes aqui em especial ao pessoal que tanto batalha que são os funcionários a diretora Daniela e os funcionários do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico local onde eu passei os últimos 15 anos da minha carreira exercendo funções como diretor técnico e a própria parte de assistência e de laudos e elaboração de laudos periciais também já tive na função do doutor Henrique como diretor do hospital do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina diretor técnico também então nós temos uma longa luta nessa área e passamos por toda uma época de modificação do hospital tanto que o Instituto de Psiquiatria hoje tem a residência médica então os nossos psiquiatras são formados lá dentro e o hospital de custódia de tratamento psiquiátrico hoje é um modelo de tratamento para o Brasil inteiro não é um hospital asilar a gente tem toda uma rede de tratamento de acompanhamento psicossocial toda uma rede de apoio para aquelas pessoas serem reinseridas na sociedade e o que é que nós estamos vendo agora é como o doutor Henrique acabou de falar em 8 de maio do ano passado houve uma nota oficial assinada pelo Conselho Federal de Medicina pela Associação Brasileira de Psiquiatria Associação Médica Brasileira e Federação Nacional dos Médicos se posicionando contrário ao fechamento dos hospitais de custódia essa é a nota oficial por quê? porque os médicos não foram ouvidos assim como os colegas de demais áreas também não foram ouvidos então é uma questão essencialmente médica então não se trata somente de fechar o hospital mandar essas pessoas para a rua o hospital além de tratar as pessoas que são absolvidas e vão cumprir medidas de segurança elas são protegidas do próprio ambiente porque assim como o deputado sargento Lima comentou essas pessoas vão para suas casas alguns vão cometer delitos outros vão ser mortos como já aconteceu porque se você assassinou como já alguns pacientes meus que atendem que assassinou mãe e irmã familiares em um surto psicótico ou até por uso de drogas está mais frequente o uso de crack essa pessoa vai para lá e não é aceita pela sociedade ou ele tende a reincindir ou ele vai tender a ser segregado e até mesmo ser morto e as pessoas hoje em dia desses 90 pacientes que saíram dos 45 pacientes que saíram um pouquinho mais muitos deles segundo informação eu tenho do hospital eu me aposentei no hospital agora em fevereiro desse ano no estado e muitas informações que eu tenho das pessoas que estão saindo somente com o parecer da assistência social sem o laudo de sensação de periculosidade o que é uma coisa muito grave uma vez eu ouvi do diretor de uma comunidade terapêutica tratamento químico eu perguntei para ele qual era a estatística de recuperação deles ele disse a gente não tem estatística nós temos vidas salvas tem que salvar uma vida aqui dentro isso aí já é o suficiente então se você tem um desses pacientes que vai para fora e parece que já está acontecendo situações semelhantes e essa pessoa é vitimizada lá fora ou vitimiza alguém só isso já contraindicaria o fechamento do hospital então o hospital de custódia aqui no estado centro-americano eu quero crer que no Brasil todo não conheço os hospitais é um instrumento importante de saúde mental ele protege o paciente dependente químico e o paciente em surto psicótico hoje mais dependentes químicos que fazem surto psicótico e fazem um tratamento dessas pessoas até que ele tenha condições de retornar e essa condição não pode ser feita num modelo como o deputado Sargentino comentou agora num momento de transição que não existe você tem que esperar as pessoas melhorarem e aí sim aos pouquinhos e além disso outros crimes outras situações estão acontecendo hoje e as pessoas que estão sofrendo hoje vão precisar de um tratamento humanizado elas não podem simplesmente ir para o IPQ como o doutor Henrique acabou de falar não tem condições de receber essas pessoas e também não tem condições de sistema policial onde eles provavelmente vão ser agredidos ou enfim ou por uma criança ou teve um surto alguma coisa então eu gostaria de deixar bem claro assim a condição de trabalho do hospital custódico está tendo de psiquiatra hoje que é um hospital de referência realmente muito muito qualificado não tem nada de azirar naquele hospital os pacientes são humanizados são tratados com humanidade são protegidos lá dentro e não há nenhum motivo assim aqui pelo menos no estado de Santa Catarina é lógico que a maior legislação que vem do CNJ aqui no estado de Santa Catarina pelo menos por aqui a gente pode falar a gente não tem nenhuma necessidade de fechamento e também não tem estrutura a RAPS não tem condições de receber essas pessoas e elas não podem ser retoque de caixa lá como se fossem olha se acontecer alguma coisa tudo bem nós temos que mandar embora para casa porque fechou o hospital então gostaria de agradecer assim a oportunidade que foi dada e deixar clara a posição do CRM que é contrária ao fechamento do hospital custódico de atalhamento de psiquiatra que inclusive como eu lembrei na última reunião estava para receber o nome do doutor Pedro Largura que foi o grande diretor desse hospital é um hospital que não tem nome ainda e estava para receber esse nome e que infelizmente se for fechado a gente vai perder essa oportunidade de homenagear esse grande profissional da psiquiatria do estado de Santa Catarina muito obrigado obrigado doutor ouviremos ouviremos agora a doutora Andressa Boer Fronza perita geral polícia científica de Santa Catarina por favor bom dia gostaria de saudar deputado caro preso em seu nome a todos os deputados todos os membros da mesa colegas do colegiado todas as senhoras e senhores aqui presentes a polícia científica de Santa Catarina tem dentre as suas missões constitucionais realizar o serviço de medicina legal que inclui os exames de psiquiatria forense nós realizávamos esses exames rotineiramente entretanto a nossa casuística antes da implementação da política era uma casuística muito pequena somente para os crimes de grande periculosidade aqui no nosso estado como os atentados a creches o caso da grávida de canelinha então nós tínhamos um perito médico legista com especialização em psiquiatria forense que atendia esses casos desde o início das discussões junto ao GMF com a doutora Cintia nós sempre participamos das reuniões de todos os encontros e entendemos que passaria a ser responsabilidade da polícia científica todos esses exames de sensação de periculosidade de superveniência mental e com isso a nossa casuística em psiquiatria forense iria aumentar muito entretanto quando o nosso prazo começou estou tentando resumir um pouco da situação que vimos discutindo nos últimos anos quando o nosso prazo começou para atender essas solicitações periciais que foi agora em maio desse ano nós abrimos digamos assim esse novo período já com 400 exames periciais na fila para esse tipo de exame e as solicitações têm aumentado muito então a gente recebe cerca de 150 novos casos ao mês hoje já estamos com 700 casos na fila para serem periciados e isso implica nessas liberações ou não dos custodiados do hospital de custódia e nós temos muita preocupação porque hoje a nossa capacidade técnica de psiquiatria forense é muito elevada entretanto nós não temos condições de atender toda essa demanda com somente um perito médico-legista especialista em psiquiatria forense então a gente tem trabalhado na organização da estrutura na polícia científica temos a intenção de aumentar o quadro de servidores especializados nessa área temos trabalhado na abertura de concurso público o governador Jorginho é muito sensível a isso entende de toda essa situação contudo foi um aumento abrupto no número de solicitações e nós temos essa preocupação então externamos a preocupação da polícia científica nesse grande aumento de solicitações de exames periciais em psiquiatria forense agradeço a oportunidade também sigo a disposição para os debates acredito que esse é um tema muito importante que precisamos em conjunto encontrar melhor solução e avaliando obrigada pela hora aí presidente sim só perguntar questionar de novo a doutora Andressa ali doutora ela podia repetir o número de peritos que temos no estado atualmente a polícia científica de santa catarina tem em torno de 350 peritos oficiais mas isso inclui peritos médicos legistas peritos criminais e hoje nós fizemos mais de 150 tipos de exames periciais em 28 áreas periciais forenses a psiquiatria forense é uma dessas áreas e na psiquiatria forense na psiquiatria forense hoje nós temos somente um perito médico legista que até então ele desenvolvia suas atividades gerais na medicina legal e com a mudança com a implementação da política antimonicomial nós destacamos esse perito para ficar exclusivamente atendendo a psiquiatria forense em nosso estado e já se acumula 700 já se acumulam 700 casos e o nosso prazo conforme tinha sido determinado nas reuniões junto ao GMF iniciou-se em maio desse ano para atender essa demanda que antes era realizada pelo hospital de custódia muito obrigado 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 vai ter um momento o senhor por favor vamos ouvir o doutor Fernando Oliva da Fonseca diretor de medicina legal da polícia científica de Santa Catarina bom dia a todos bom dia doutor Vicente bom dia doutora doutores eu gostaria de falar que a nossa dificuldade na polícia científica desses exames é que é um exame muito específico então a gente não consegue transferir essa demanda para os demais médicos e com isso esse setor de psiquiatria forense vem sendo estudado há alguns anos e com a resolução nós fomos obrigados a montar meio que de urgência vários aqui estavam participando das reuniões e sabem disso a gente sempre deixou claro por ter só um membro um psiquiatra forense que conseguiria fazer essa demanda o prazo nosso de começar em maio nos preocupou porque a gente teve alguns entraves para conseguir trazer esse médico para atuar só nessa área ele trabalhava em Blumenau como perito médico legista legal e fazia esses casos de psiquiatria forense mas nesse meio tempo nós tivemos perdas de médico legistas na região de Blumenau e não conseguimos trazê-lo quando ele chegou em maio maio não ele começou em março a montar todo o sistema o fluxo de atendimento nós recebemos essa demanda de 400 que vem acumulado do serviço do hospital de custódia porque a agenda do hospital de custódia já estava lotada até maio apesar em dezembro quando a gente encerrou foi decidido que não seria feito mais no hospital de custódia a partir de maio eles já estavam com uma demanda reprimida e agendado até maio e a partir desse mês começaram a ser respostas que seria com a gente então desde janeiro a gente vem recebendo solicitações de perícias e sem ter o setor realmente montado e com apenas um servidor a nossa preocupação é justamente essa porque a gente tem a intenção de atender todos da forma correta nós vamos precisar de novos servidores então a gente está na busca para esses novos servidores porque sem eles esse volume que já estava de 400 já está 750 no final do ano a gente vai estar com um número exorbitante continuando com um médico legista apenas para fazer toda essa perícia que são vários casos e com uma preocupação também que a gente tem é em relação com o fechamento do hospital de custódia e toda essa mudança na lei está vendo solicitações novas de questões psiquiátricas que antes não eram solicitadas pelos advogados e juízes então a demanda a tendência dela é aumentar o que era 100 por mês já está 150 e a tendência é aumentar cada vez mais é somente isso para mim ok obrigado valeu muito obrigado vamos ouvir agora vamos ouvir agora a senhora diretora-geral do departamento de polícia penal senhora Renata de Souza está aí não tchê a senhora Daniela e Amorim de Silva diretora do hospital de custódia de tratamento de psiquiatra de Santa Catarina por favor antes da palavra a Luciana Luciana que é uma servidora da casa ela estará recebendo algumas inscrições para as pessoas que não serão chamadas para se fazer presente ali para dar os seus depoimentos então vão abrir algumas inscrições para as pessoas que quiserem se manifestar por favor um bom dia a todos agradecer o deputado Vicente a essa casa legislativa por abrir as portas para a gente debater esse tema tão emergente que a gente está vivendo nesse momento no nosso estado em todo o país eu quero atualizar alguns dados que foram falados aqui hoje acerca do nosso hospital de custódia aqui de Santa Catarina em fevereiro de 2024 quando houve o início da implementação da portaria da vara de execuções penais que deu cumprimento a resolução 487 nós tínhamos 98 internos pacientes do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico desses 98 a gente já procedeu a desinternação de 8 que estavam em tratamento que eram oriundos do sistema prisional das unidades prisionais que como a gente falou a gente atende tantos inimputáveis com medida de segurança quanto os inimputáveis que no curso da execução da pena ou a impotaguarda o processo estão nas unidades prisionais do nosso estado então a gente já conseguiu que 8 retornassem para o sistema prisional e 49 foram desinternados e retornaram para a sociedade desses 49 47 estão com familiares e 2 foram encaminhados a serviços residenciais terapêuticos hoje foi falado aqui alguns números nós temos atualmente 14 pacientes que não tem condições de alta médica então são pacientes crônicos com medida de segurança e que não tem alta médica e que a gente está aí ainda numa discussão com a Secretaria de Saúde com o GMF para que a gente pense e construa para onde essas pessoas serão encaminhadas caso se efetive o fechamento do hospital de custódia eu não posso deixar de falar também foi citado aqui sobre a questão da característica asilar o hospital de custódia de Santa Catarina ele não possui característica asilar nós não temos nenhum paciente de longa permanência a gente consegue fazer a desinternação conforme o tratamento que eles aderem ao tratamento então a gente falar de pacientes que estão lá em prisão perpétua como foi falado aqui ou em que estão moradores isso não é uma verdade hoje do hospital de custódia de Santa Catarina então como a gente aqui está discutindo o nosso hospital acho que é importante eu trazer esse dado que a gente não tem nenhum paciente com essas características o outro ponto que me deixa bastante preocupada é a questão de que a resolução ela traz dois pontos o primeiro ponto é o que já foi falado aqui anteriormente que ela não pede mais o exame de cessação de periculosidade eles estão sendo desinternados com um relatório biopsicossocial que é um documento construído pela assistente social por uma psicóloga e pelo médico psiquiatra assistente mas esse médico psiquiatra assistente ele não é o perito ele não é um perito forense para atestar a cessação da periculosidade ele atesta se essa pessoa tem ou não condições da alta hospitalar da alta médica mas ele não faz nenhum juízo acerca da cessação de periculosidade um outro ponto também que a gente precisa falar sobre a resolução é que a resolução ela fala da adesão ao tratamento voluntário então essas pessoas elas recebem alta e aí elas têm a faculdade de aderir ou não ao tratamento então quando a gente fala na questão da RAPS dos CAPS a gente também tem que pensar que a gente também vai ter que contar com a vontade do paciente de continuar e aderir a esse tratamento então são informações que eu acho importante a gente trazer aqui para essa discussão sobre os internos que os pacientes que já desinternaram a gente já teve algumas ocorrências também que aconteceram inclusive a gente teve ocorrência de morte do paciente como já foi citado aqui que poderia acontecer já aconteceu nós já temos dois egressos que foram um foi morto e o outro está sendo ainda o pai dele encontrou ele morto provavelmente por alguma causa foi dentro de casa não se sabe ainda ainda está sendo apurado mas a gente já está vendo as ocorrências acontecerem então acho que a gente também precisa trazer essa reflexão da desassistência para esse paciente eu penso que a gente também precisa trazer essa discussão no mais falar no fechamento de uma instituição enquanto a gente ainda está estruturando uma rede para substituir é uma pergunta que eu faço a gente vai fechar antes de estar estruturado não vou levar em consideração não vou levantar a discussão de que ah mas já tivemos 20 anos para estruturar mas antes não se previa como já foi falado aqui o fechamento do hospital de custódia então não foi estruturada uma rede para substituir o hospital de custódia porque na 10216 ela não previa o fechamento dessa instituição porque ela tem um fim diferente ao que está se discutindo no mais eu eu penso que a gente precisa dialogar um pouco mais talvez com o CNJ com o poder judiciário pensar numa dilação de prazo pensar numa questão de que enquanto a ADIM que está correndo lá no STF já existe uma ação direta de inconstitucionalidade acerca da resolução pelos fatos que a gente já colocou aqui da questão de competência ou não do CNJ de se pensar que enquanto a ADIM não for julgada talvez a gente manter o hospital aberto muito obrigada a todos e obrigada por esse debate obrigado por virem até aqui por esse tema tão importante vamos ouvir a senhora Daiana Mota coordenadora de articulação institucional da FECAM representando o presidente da FECAM prefeito Fabrício de Oliveira Alguém falará sobre a FECAM nós temos o prefeito Kleber o senhor Joércio Dalmora diretor administrativo do hospital doutor Isolde Dalmora de Lindóia do Sul e conselheiro fiscal da ESC e FEOSC que são representantes da Associação dos Hospitais e também da Federação das Santas Casas Santa Catarina por favor bom dia a todos bom dia deputado Vicente extensivo a todas as autoridades aqui presentes com muita alegria que nós hoje representamos a Associação dos Hospitais de Santa Catarina pela primeira vez doutor Vicente os hospitais foram chamados para esse debate específico ao fechamento dos hospitais em custódia porque é uma realidade preocupante a gente sabe que as estruturas dos hospitais de anos para cá foi se mudando muito hoje nossos hospitais não são mais hospitais psiquiátricos somos hospitais gerais que atendem em saúde mental tantos leitos habilitados pelos portarinhos do ministério como os leitos pelo programa de evaluação dos hospitais as nossas estruturas hoje só para ser bem sinceros não estão preparadas para recebermos certos pacientes pacientes graves isso nos preocupa porque ali na ponta nós temos a equipe que está trabalhando a equipe de enfermagem os médicos nós temos dentro dos hospitais gerais nós temos todos os quantos tipos de pacientes nós temos pacientes idosos nós temos pacientes infantil nós temos pacientes acamados isso acaba preocupando e mudando a nossa forma de pensar em saúde mental tanto fala em saúde mental e humanização é isso que as novas portarias de saúde mental as novas habilitações de saúde mental estão sendo feitas em hospitais então não é que a gente não esteja preparado para receber o paciente em urgência e emergência não é isso que eu quero falar nós somos hospitais nós vamos receber os pacientes em surtos nós vamos receber os pacientes graves mas não temos estruturas em manter os hospitais essa é uma grande preocupação nossa existem hoje em nossas unidades eu principalmente e a gente está contratando equipe de segurança privada que dependente do fechamento do hospital de custódia não é só aqueles 50 pacientes que nós temos hoje nós temos hoje agora está acontecendo pacientes que são entregues em hospitais pacientes graves amanhã vai ter os pacientes e isso tudo preocupa a estrutura a nossa preocupação é que logo logo o sistema vai vai entrar em falência não só por causa desses pacientes mas em todos os pacientes a gente recebe então nos preocupa muito nós temos que agradecer porque nós somos convidados para prestar esse debate esse debate tem que ser longo será que nós estamos protegendo os pacientes os familiares retirando esses pacientes do hospital de custódia e botando na rua essa é a grande pergunta e uma outra pergunta que o sargento Lima botou uma frase que me chamou atenção nós não podemos ser atos de laboratório nós agora hospitais vamos ser nós que o digo não sou eu diretor mas a minha enfermeira o meu agente de limpeza o meu médico a minha equipe vai ser atos de laboratório e hoje me permite presidente hoje nós estamos discutindo a questão do hospital de custódia o ano que vem nós vamos ter que discutir um outro assunto inclusive eu quero parabenizar a assembleia que aprovou recentemente e vai ter o apoio do governador tenho certeza aprovou recentemente a aprovação da multa do usuário em local próprio quero agradecer a vocês agradecer o estado porque nós além de termos que o fechamento do hospital de custódia que são seres humanos tem que ser tratado com dignidade são seres humanos eles tem que ser tratado com dignidade a gente preserva muito isso nós precisamos também olhar agora essa questão da liberação da maconha 40 gramas de maconha 40 massas de cigarro que vai estar na porta do colégio o ano que vem secretário nós vamos estar pedindo hoje nós temos 80 leitos no estado vai precisar 5 mil leitos então isso preocupa e nós só temos que agradecer e nós temos que nos preocupar em em olhar ainda a ponta que a ponta é quem é os hospitais é os CAPS é os municípios que estão presentes e que vão receber os pacientes isso nós precisamos a debater muito né junto com o ministério público junto com a justiça os hospitais as associação e nós associações hospitais estamos à disposição né pra ajudar porque nós somos contratualizados somos pagos pelo estado atendemos o SUS só temos que ter uma segurança uma garantia que o nosso paciente vai ser bem atendido é humanização no tratamento acabou os hospitais psiquiátricos na década de 80 sim acabou mas nós temos que ter a estrutura hoje as nossas estruturas é pra atender pacientes que nós conseguimos atender pacientes por favor por favor já deu vou deixar uma ideia aqui quem sabe a gente ao invés de fechar os hospitais a gente dê mais estrutura dê mais colabore dê mais treinamento pra equipe financeiramente eu vejo aqui o pessoal vamos dar estrutura pra eles trabalharem vamos dar incentivo financeiro vamos trabalhar o paciente com humanização é isso que nós precisamos nós não podemos voltar um passo pra trás nós estamos indo pra trás em vez de um passo pra frente na vinda nós vamos pra trás o paciente são pacientes graves que vão estar na rua valeu obrigado vamos ouvir o seu Alciomar Marim que é o diretor técnico executivo da ESC FEOSC por favor três minutos bom dia a todos a todas é importante esse debate como o diretor de Lindóia esclareceu aqui a associação dos hospitais do estado de Santa Catarina e também a federação dos hospitais filantrópicos e entidades filantrópicas de Santa Catarina tem uma preocupação muito grande a este tema se os senhores verificarem temos 146 hospitais filantrópicos no estado de Santa Catarina desses 146 hospitais sem dúvida alguma praticamente todos recebem pacientes com algum problema de saúde mental hoje os nossos hospitais falando-se no recebimento desses pacientes principalmente na porta dos hospitais é gravíssimo vou passar aqui um exemplo com o que aconteceu recentemente agora nessa semana no hospital regional São Paulo de São Xerê receberam um paciente em surto de droga utilizando drogas e simplesmente evadiu-se do hospital quebrando toda a porta estivemos recentemente visitando alguns hospitais hospital de São Joaquim onde tínhamos uma paciente internada e simplesmente essa paciente secretária procurou-se evadir do hospital enfim pulou a janela e veio a óbito estivemos visitando o hospital de Campo Belo do Sul onde também tínhamos pacientes e esse paciente simplesmente pulou o muro furtou a paróquia da igreja retornou e o tratamento desses pacientes é uma dificuldade muito grande hoje principalmente os pacientes gravíssimos e hoje as portas dos hospitais além de receberem toda a demanda geral enfim de urgência emergência também está recebendo esse tipo de paciente e aí a grande dificuldade que se discute hoje nas instituições de referência e contra referência e qual que é a responsabilidade também desses hospitais quando recebem esses pacientes gravíssimos onde poderiam estar sendo direcionados aos hospitais de custódia então o debate é muito importante e que nós possamos avançar principalmente em soluções a situação está posta nós precisamos de alternativas para que possamos prosseguir nessa caminhada a respeito recebem esses pacientes a associação dos hospitais de Santa Catarina e também a federação dos hospitais está inteiramente à disposição aberta para discussão e que possamos achar realmente caminhos para que possamos resolver esse problema gravíssimo acreditamos que talvez a solução não seja do fechamento dos hospitais de custódia mas sim achar alternativas para um tratamento mais adequado e condições e estrutura para os hospitais que hoje a rede filantrópica dispõe a todo o estado de Santa Catarina e a todos os pacientes que lá procuram os serviços dos hospitais filantrópicos portanto estamos abertos para que nós possamos encontrar esse caminho e as instituições estão à disposição obrigado obrigado senhor como não tinha alguém falando sobre os municípios eu convido a senhora Ivanice Angela Pessin secretária de saúde de Videira representando a senhora Sinara Simeone presidente do conselho da secretaria municipal de saúde de Santa Catarina por favor bom dia ao deputado Vicente aos demais deputados da mesa as demais autoridades ao secretário Diogo e as pessoas que se fazem presente nesse momento tão importante para nós que vivemos na ponta no dia a dia dizer para vocês que os secretários de saúde eles recebem demandas diariamente aquilo que o Juércio falou a família o que nós temos percebido hoje é uma desestruturação das famílias e uma falta de responsabilidade por parte das famílias de todas as esferas meu filho é usuário eu não quero mais eu não quero mais meu marido eu não aceito meu pai e nós estamos tendo uma crise de saúde mental nos nossos municípios que os nossos capos estão superlotados nós seguramos pacientes às vezes oito ou dez dias para conseguir um leito de internação nós temos buscado apoio no judiciário para tentar responsabilizar as famílias que não fazem o seu papel e o nosso não é que nós enquanto municípios secretários conselho de secretários e a própria secretaria de saúde não queremos receber os pacientes do hospital de custódia nós precisamos do apoio do hospital de custódia para dar conta dessa demanda porque nós às vezes recebemos lá um paciente que está um presidiário e surto ele vem para a UPA e da UPA ele vai para o hospital de custódia nós não temos estruturas da nossa rede hospitalar para isso então se nós hoje temos um ambiente que está que está estruturado e se precisa melhorar ou humanizar esse atendimento e tratar esse indivíduo para depois envolver ele ao sistema penal se necessário ou a família ou a sociedade o medo do fechamento dos hospitais de custódia não é das secretarias de saúde não é do governo do estado é da sociedade porque o senhor botou nas duas telas dois crimes que ocorreram então nós recebemos todos os dias não precisa estar preso para cometer crime às vezes a gente vê em muitas famílias a omissão da família e desses pacientes que nós no nosso município também temos um regresso desse do hospital de custódia a família não tem mais vínculo a família não quer ele vai voltar para quem? para o município? quem vai recebê-lo? ele vai para o CAPES é uma casa é um residencial terapêutico que vai recuperar ele que vai dar dignidade a ele? então essas são as nossas perguntas então assim criar essa rede intercalar essa rede para que a gente possa realmente e os que tem condições como a gente já ouviu aqui que tem laudo que pode devolver nós estamos lá de braços abertos para receber mas saibam que eles quebraram o vínculo a sociedade já o excluiu então nós vamos ter um grande trabalho de ressocializar e trazê-lo criar uma casa um residencial terapêutico é isso que nós nossa pergunta e dizer que sim que nós queremos participar dessas discussões são muito importantes estamos junto com o Estado tentando reestruturar as redes uma diferença que 70% dos municípios de Santa Catarina não tem 15 mil habitantes então não consegue fazer um CAPS para fazer um CAPS ele tem que juntar 3, 4 municípios depende do transporte depende de financiamento então assim há uma falta de profissionais TO no Estado que os CAPS a gente não consegue ter a falta de um profissional psiquiátrico então assim nós precisamos melhorar essa fragmentação dentro da nossa da nossa missão que é cuidar da vida das pessoas muito obrigada muito obrigado a nossa a nossa reunião ela ouvirá duas pessoas inscritas depois eu passarei a palavra a PGE para que se faça depois eu trago a palavra aos membros da mesa para considerações finais que julgarem necessário e para que que pudessem ter absorvido alguma coisa do que aqui foi falado então eu passo a palavra a senhora Carla Oliveira associação alegremente por favor dois minutinhos Olá bom dia quero cumprimentar as autoridades todos presentes agradecer pelo espaço que realmente me senti na necessidade de trazer a voz dos usuários me chamo Carla sou usuária do CAPES 2 Ponta do Coral e da RAPES sou conselheira estadual no segmento de usuários e também faço parte de toda essa luta antimanicomial primeira coisa que eu gostaria de trazer é que para a gente hoje chegar neste momento simboliza que todas as políticas públicas falharam quando o sujeito chega nesse ponto de estar criminalizado e que as outras pessoas é que vão definir o destino da vida dela isso só traz o retrato de que todas as políticas falharam e aí eu trago um questionamento também é isolando é trancando é embotando é tirando autonomia é simplesmente tirando todo o direito constitucional desse sujeito que se resolve as coisas hoje quero parabenizar todos os profissionais presentes porque vocês estão na ponta e sabem exatamente o que está acontecendo na ponta todos escutei o relato de todos vocês e todos vocês trouxeram o que? que simplesmente estão trabalhando completamente sem estrutura falta profissionais falta dispositivo falta falta tudo né então que a gente possa realmente né a gente foi convidado estamos no comitê fomos convidados a participar dessa construção participamos só de três reuniões inclusive estamos aguardando se terá mais reuniões para ser discutido que a gente possa estar presente né que está decidindo nas nossas vidas e outra coisa que eu gostaria de trazer é que quando está se falando de transtorno está se criminalizando está trazendo isso de um lugar como se todos os sujeitos estivessem condenados essa é a sensação que nós usuários estamos tendo inclusive gostaria de deixar aqui um destaque para a mídia que tenham cuidado com isso porque quando nós andamos na rua nos sinalizando para que as pessoas nos respeitem pelas nossas diferenças o que acontece é que está sendo passada uma imagem que somos criminosos então que se tenha mais responsabilidade a respeito disso e que esse encontro traga a possibilidade de se construir eu não trago aqui o tempo né até porque são 24 anos aguardando isso na verdade hoje todo mundo está com a corda no pescoço porque não foi feito em tempo hábil 30 segundos para complementar a senhora obrigado então o que eu trago aqui é que seja também vista essa política de uma forma ampla porque ela não tem que ser vista também só para quem está nessa situação quando se fala de pessoas com transtorno ela tem que ser vista a lei tem que ser cumprida e tem que ser vista para todos e aí tem que ser vista esse sujeito como todo educação moradia estudo lazer prazer porque nós também somos sujeitos de direitos e estamos aqui para ocupar o nosso o senhor Daniel no Mônaco frente parlamentar de saúde mental da Alesc favor dois minutinhos bom dia a todos e todas presentes gostaria de parabenizar essa atividade me sinto compelido a falar representando a frente parlamentar de saúde mental do estado de Santa Catarina diante de tantas falas contraditórias que causam pânico social e moral na sociedade catarinense acho que muitos dos debatedores que estavam aqui de fato não vieram para propor absolutamente nada apenas para insinuar e fazer pânico moral nós da frente parlamentar e da associação alegremente junto com o comitê estivemos realizando propostas de fato e vai muito na direção do que muitos deputados e pessoas falaram aqui que de fato a secretaria de saúde do estado tem sido completamente omissa há anos relacionada a questão da atenção psicossocial deputado Vicente também peço encarecidamente o termo doente mental a gente absolutamente há 30 40 anos que não se fala mais hoje em dia inclusive um termo muito em voga para quem defendeu enfaticamente a psiquiatria aqui é das pessoas que passaram por essas masmorras e hoje eles se denominam sobreviventes da psiquiatria então muito dessas pessoas hoje que passaram pelo sistema psiquiátrico eles estão se denominando como sobreviventes devido aos descasos realizados pelo sistema psiquiátrico isso não quero generalizar mas só estou chamando a atenção pedindo mais cuidado também para quando for se falar de pessoas que passam sofrimento por algum motivo então por favor sejam um tanto mais delicado na questão do doente mental novamente nós também enquanto frente parlamentar associação alegremente nos dispusemos desde o começo a colaborar mas infelizmente como muito falado e aí temos o material vasto do ministério público aqui pela figura do Douglas no qual a gente tem recebido os vazios existenciais da rede de atenção psicossocial então aqui para o meu tempo já terminando novamente gostaria que essa conversa nos levasse não a essa de ideias que de fato a gente pudesse pensar agora e acredito que esse é o pano comum de todos de direita e esquerda que a RAPES do estado de Santa Catarina está defasada na figura do secretário por favor nos dê uma atenção não adianta ficar de proselitismo aqui acompanhamos a má vontade do estado em relação a contratação de pessoal então a cobrança vai direto para a secretaria agradeço novamente todo mundo e é isso eu tenho que concordar com o deputado sargento também que é isso a nossa RAPES e a saúde mental do estado está um fracasso vamos ouvir nesse momento como última pessoa mais importantíssimo o parecer da PGE do estado nós fizemos uma solicitação para a PGE justamente para que entrasse junto ao CNJ ou ao STF para que revise a decisão então com a palavra o doutor Weber Luiz de Oliveira por favor representando o doutor Márcio Vicari bom dia a todos cumprimento a mesa na pessoa do deputado presidente caro preso cumprimento o secretário do estado da saúde e todos os presentes a procuradoria geral do estado ela tem como então missão constitucional fazer o assessoramento e a orientação jurídica do estado de forma ampla notadamente tem mais ênfase no poder executivo do ponto de vista então dessa atuação de orientação e consultoria jurídica ela atua diretamente nas secretarias no que concerne particularmente a secretaria de estado da saúde as orientações jurídicas são no sentido de fazer um fluxo que atenda de forma adequada tanto os atos administrativos da EAP o pessoal da EAP da secretaria está presente aqui em consonância com os entendimentos alinhados na resolução e determinados em algumas eleições judiciais do poder judiciário do ponto de vista da atuação jurídica da PGE é nesse sentido de fazer as orientações jurídicas para bem cumprir não poderia ser diferente as decisões tanto administrativas quanto judiciais e o questionamento de vossa excelência sobre eventual judicialização foi feito uma uma indicação uma solicitação a PGE para que inclusive tanto escrita como como pessoal diretamente ao doutor Marcio Vicari para que ele atuasse dos meios que lhe cabe junto ao STF para rever essa data de fechamento dos hospitais sim obrigado não há ainda um direcionamento no sentido de judicializar essa questão perante o Supremo o que existe no Supremo Tribunal Federal que eu tenha conhecimento no que concerna a impugnação dessa resolução são duas ações diretas de inconstitucionalidade uma do partido Podemos e outra da Associação não vou recordar o nome agora da Associação que é um controle abstrato de constitucionalidade está impugnando a própria norma em si tem uma decisão recente do estado do Rio de Janeiro no caso em específico um caso concreto foi um mandato de segurança impetrado e foi distribuído pelo ministro Flávio Dino que concedeu uma liminar nos autos desse mandato de segurança obstando o fechamento de um hospital no estado do Rio de Janeiro talvez essa decisão do ministro Flávio Dino possa desencadear outros interesses nos estados afora no mesmo sentido ou direção do ponto de vista da atuação jurídica mas isso com certeza está sendo debatido no âmbito do colégio nacional de procuradores gerais do estado tem uma câmara técnica específica de governadores que é a câmara técnica de procuradores gerais do estado isso está sendo um debate interno específico até para estabelecer a forma de atuar a atuação conjunta é sempre mais forte e de direcionamento de estratégia jurídica no mais do ponto de vista de atuação concreta na PGE eu peço escusas da vossa excelência não tenho não foi me passada uma informação específica qual o direcionamento particular acredito que por hora está se tramitando ainda o debate no âmbito do colégio nacional de procurador gerais do estado presidente assim positivamente doutor então objetivamente não foi tomada nenhuma medida por parte da PGE em particular em relação a essa a esse essa situação junto a esteve sobre a impugnação no âmbito do supremo do Banal Federal por hora desconheço ok obrigado obrigado senhor obrigado pela participação eu passaria então a palavra para considerações finais antes de a gente fazer o encaminhamento da reunião para que todos aqui da mesa pudesse fazer fazer o seu o seu fechamento doutora desembargadora per favor muito obrigado deputado bem nós ouvimos aqui várias falas a respeito dos mais diversos posicionamentos das mais diversas situações dos mais diversos problemas das mais diversas visões acerca dessa situação envolvendo o fechamento iminente do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico é claro que eu como eu já tinha dito no início é um assunto polêmico é um assunto delicado é um assunto que divide opiniões nós ouvimos aqui o doutor Henrique Fogassa falando sobre os médicos não terem sido ouvidos quando foi editada a resolução do CNJ nós ouvimos também algumas pessoas falando a respeito da lei 10.216 que está há 20 anos em vigor e que também não foi cumprida e que na sua essência diz que só será utilizado hospitais quando efetivamente necessário deputado Vicente é médico trouxe para nós uma contextualização do que nós estamos discutindo e efetivamente embora se saiba que não a lei não diga claramente que era de fechamento de hospitais psiquiátricos mas ela deixa em deixa claro que também não é o caminho a utilização de desses hospitais para qualquer para qualquer situação envolvendo paciente ou infrator paciente infrator ou mesmo situações envolvendo aquelas que não são extremamente graves o que a gente tem e eu acho que todos nós acabamos concordando e talvez isso nós temos opiniões diferentes nós temos pensamentos divergentes mas eu acho que uma coisa nós temos em comum nós sabemos da necessidade de que primeiro que o tempo está se esgotando segundo que não há o nosso embora tenhamos e seja muito salutário deputado essa discussão com todas com a sociedade em si com todos os representantes aqui com todas as ideias postas nós sabemos que temos que cumprir aquilo que nos foi determinado e nós temos que ver onde nós falhamos e houve uma falha sem dúvida nenhuma houve uma falha nós tivemos 20 anos para colocar isso em prática não colocamos estamos discutindo isso ao mês do fechamento do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico estamos só discutindo isso porque estamos assustados achando que vamos colocar pessoas na sociedade que vão causar riscos sociais provavelmente não estamos pensando em todos os riscos e em todos os sofrimentos que todas essas pessoas e todas outras já sofreram durante anos e anos e anos que passaram dentro desses locais durante a a existência de manicômios e hospitais psiquiátricos tanto que o Brasil foi condenado em cortes internacionais por ter praticado torturas e maus tratos vimos Barbacena vimos o holocausto brasileiro talvez a gente não saiba lidar com o ser humano talvez a gente não saiba lidar com o ser humano doente e isso é muito triste quando nós trazemos o ser humano doente o ser humano doente mental para um local em que ele rompe com a realidade a família realmente se livra de um problema e não quer mais e o estado fica responsável por ele e ele passa o resto da vida dentro de um hospital cumprindo uma pena perpétua então cabe muitas digressões cabe muitos pensamentos tortura hoje não temos isso aqui hospital aqui é respeitado os pacientes são cuidados mas será que é isso que nós queremos fechou na cada um e deixo a minha mensagem estamos fazendo a nossa parte estamos fazendo com que o estado cumpra a sua parte embora atrasado espero que seja o melhor possível e pessoal aquelas pessoas com aqueles crimes violentos não tinham problemas de saúde mental quem matou o pessoal as creches os grandes as violências das crimes das creches na escola emolumenal todos eles fizeram exames de sanidade mental e todos eram sãos como todos nós então não 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 cintia eu passaria a palavra por dois minutos para a senhora joana mafuz vicini secretária junta secretaria de administração prisional e sócio-educativa por favor diante de tudo que foi falado da nossa data já aprazada para o fechamento do nosso único hospital de custódia aqui de Santa Catarina como bem falou a desembargadora sentir tantos outros aqui nós somos cumpridores da lei hoje nós sabemos nós viemos todo todo esse tempo nos organizando para fazer cumprir a lei porém a gente reitera nós enquanto secretaria nós reiteramos a nossa preocupação e eu gostaria de destacar aqui que o nosso hospital de custódia ele ele é diferente ele é realmente uma referência de assistência em saúde mental e psicossocial no imaginário popular se tem aquela questão do manicômio e qualquer pessoa que pise no nosso hospital de custódia percebe algo completamente diferente essa assistência esse acompanhamento multidisciplinar não só psiquiátrico assistente social psicóloga toda uma rede muito forte para que essa pessoa que foi considerada incapaz e que está naquele momento ela é feita sim uma desinstitucionalização só que num prazo um pouco maior essa é a questão que a gente hoje entende como diferente em que pese estarmos na eminência do fechamento então aquilo que eventualmente a gente observa em outros estados da federação aqui em Santa Catarina não ocorre então até claro a gente não tem tempo para isso talvez mas o hospital de custódia é diferente uma pena que não não possamos mostrar isso para a sociedade talvez não se tenha tempo hábil mas é esse o recado que eu gostaria de deixar enquanto secretária adjunta da nossa secretaria de administração prisional e socioeducativa Obrigada Obrigado Luiz Doutor Douglas por favor Só algumas considerações finais aqui a respeito do que o Ministério Público vem fazendo como eu havia mencionado no início nós acompanhamos sobre dois vieses das promotorias que atuam na execução penal e na execução das medidas de segurança e as promotorias que atuam na saúde pública em relação a execução penal só para compartilhar a informação com os senhores a promotoria da execução penal da capital ajuizou um mandado de segurança contra a portaria de fechamento do hospital de custódia com o objetivo de obter provimento para manutenção dessa estrutura até que haja uma maior segurança para o seu fechamento na visão da promotoria esse tempo é necessário e esse mandado de segurança pende de julgamento no Tribunal de Justiça e aí nós temos claro no Supremo Tribunal Federal como já foi mencionado mencionado pelo Dr. Weber as ações diretas de incondicionalidade após a decisão do ministro Flávio Dino a respeito do Rio de Janeiro houve uma decisão do ministro Fachin questionando sobre a suspensão da resolução a suspensão dos prazos e ele manteve ele entendeu pela manutenção dos prazos previstos na resolução e como preliminar pela legalidade e constitucionalidade da resolução então dentro das promotorias da execução penal nós temos essa discussão e temos também os questionamentos sendo formulados por outro lado nas promotorias da saúde pública nós temos trabalhado já há bastante tempo com o programa saúde mental em rede que foca no fortalecimento das redes de atenção psicossocial na implementação de equipamentos reconhecendo toda a desestrutura ou toda a falta de melhor estrutura não que movimentos não estejam acontecendo não que a rede não tenha já uma capilaridade e uma importância de atenção e de atendimento dentro do estado nós temos mais de 100 capes então essa rede já existe mas ela precisa claro ser fortalecida ser robustecida em especial pensando em outros serviços que não só os capes serviço residencial terapêutico unidade de acolhimento e o fortalecimento dos espaços de internação para quando essas internações excepcionalmente se mostrarem necessárias o que a gente percebe dessa discussão acompanhando os encaminhamentos do comitê as duas promotorias esses dois vieses de atuação tem participado das reuniões do comitê e do grupo de trabalho formado pelo tribunal de justiça participando da discussão é a necessidade de olhar para a realidade concreta e para a necessidade de atenção em saúde mental dessa população o que a resolução faz é trazer a 10.216 e simplesmente retirar o hospital de custódia como uma bengala dessa rede para que muitas vezes ela não se estruture ou tenha ali um suporte para casos mais difíceis de lidar que a rede tem maiores dificuldades de lidar o que a gente percebe até por algumas falas é que em algumas situações o hospital de custódia serve como um fluxo mais facilitado de contenção dessas pessoas e de alívio das redes isso evidentemente ignorando as necessidades de saúde desse sujeito é focar novamente na necessidade clínica no atendimento de saúde seja ele a internação seja ele o ambulatorial claro com preferência para o ambulatorial e o Ministério Público tem acompanhado o processo para dentro da sua função constitucional adotar as medidas necessárias para o fortalecimento dessa rede por um lado e para um processo seguro de fechamento do hospital de custódia e de absorção desses pacientes nos serviços que sejam necessários para o cuidado de saúde seja manutenção de internação em outros espaços seja o tratamento ambulatorial com a articulação das famílias com a cobrança de responsabilidade das famílias e das redes e tem feito isso com a responsabilidade necessária e com o trabalho necessário em acompanhamento ao que vem sendo feito pelo comitê pela Secretaria de Estado da Saúde e pelos municípios e é isso seguimos a disposição e trabalhando para garantir um atendimento de qualidade para as pessoas obrigado 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 mesmo doutor Douglas eu passo a palavra agora para o doutor Diogo Diogo de Marque da Silva Silva Secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina obrigado deputado Vicente deputado Sargento Lima todos que fazem aqui parte da mesa desembargadora Cíntia todos que estão aqui presencial ou nos acompanhando eu quero fazer aqui um registro de agradecimento primeiro a todos que fazem a saúde na ponta de Santa Catarina não só a equipe da Secretaria de Estado da Saúde não só os diretores agradecer também todos que fazem parte do Hospital de Custódia com a SAP quem está no dia a dia sabe a dor que é os desafios porque o problema o desafio ele não é no dia 28 de agosto ele já está posto só tem que lembrar que nós já não recebemos no Hospital de Custódia casas que antes seriam recebidos então eu quero deixar aqui render minha homenagem porque falar até um certo ponto é simples mas quem está no dia a dia sabe os desafios do nosso do setor saúde como um todo e o pessoal da SAP faz parte do setor saúde também seria muito fácil aqui para a Secretaria de Estado da Saúde falar que eu cheguei agora estamos no governo há um ano e meio e em 20 anos ninguém fez mas eu sou responsável a responsabilidade é minha nesse momento enquanto responsável sanitário do Estado então eu poderia falar aqui que não existia uma gerência de saúde mental que esse governo criou que nós tínhamos três pessoas numa gerência que hoje nós temos 12 que nós dobramos o valor dos leitos de saúde mental que Santa Catarina é um dos únicos estados do país Sargento Lima que cofinancia CAPS que cofinancia SRT eu acabei de escutar uma fala relacionada a não polarizar mas foi um pouco contraditória porque eu estou cumprindo meu papel que está lá no artigo 17 do 8080 que é coordenar a política pública no âmbito estadual mas eu não vejo até o momento o olhar do Ministério da Saúde do governo federal nesse tema lembrando que quem arrecada 2.3 trilhões nesse país é o governo federal e pouco volta para executar a política pública que lá nos municípios eles precisam ou alguém aqui pensa que com 30 mil reais por mês de cofinanciamento a gente vai conseguir manter um CAPS isso não paga nem o psiquiatra então falar é muito simples mas no dia a dia quem está sabe qual que é o desafio o que a gente tem que encaminhar enquanto política pública na consecução de tudo que está previsto na legislação federal estadual municipal dito isso a Secretaria de Estado da Saúde vai manter o diálogo o bom diálogo que está tendo no grupo tanto no GMF mas com todo o setor com o Ministério Público a questão de entrar com ação ou não nós entendemos que nós temos um bom diálogo nós estamos tentando encaminhar soluções para os desafios apontados nós temos uma sinalização do próprio CNJ outro deputado Vicente relacionados a tratagem com prazos diferentes algumas unidades da federação como São Paulo que tem um número elevado de casos é claro que Santa Catarina vai colocar suas dificuldades foi apresentado aqui 14 pacientes 9 pacientes 5 pacientes mas que fosse um paciente é uma vida então como que nós vamos tratar esse caso nós vamos responder o documento colocado pelo pelo grupo de monitoramento e fiscalização com relação ao Instituto Psiquiatria a equipe conectora que já está atuando lembrando que nós temos uma equipe conectora que já atua que já desinstitucionalizou sete pessoas que tinham condições de fazer de ter um encaminhamento tem um pedido de mais uma equipe nós vamos avançar nós vamos responder adequadamente sabendo que esse debate ele deve ser perene porque não é só dia 28 nós temos desdobramentos nós temos uma rede que tem que ser fortalecida dentro da política pública e a Secretaria de Estado da Saúde não vai se furtar a esses encaminhamentos e ao cumprimento que está na legislação mas claro que olhando para o contexto porque não é só saúde eu estou falando de um contexto de sociedade em geral como foi bem colocado aqui por todos e no mais agradecer a oportunidade é assim que a nossa democracia funciona com divergências para que a gente possa através das divergências ter convergências e principalmente entregar o que é nosso dever enquanto Estado que é qualidade de vida bem-estar social e segurança a todos muito obrigado obrigado secretário o deputado sargento Lima por favor sim presidente só comentando com o nosso secretário de saúde o Estado de Santa Catarina comemorou um número importante esse mês de 69.356 cirurgias se colocando em primeiro lugar em todo o território nacional ficando à frente do Estado de São Paulo à frente do Estado do Rio de Janeiro é co-financiador sim do sistema CAPES isso é uma realidade e quando eu fiz a minha menção aqui em relação à saúde é que o Brasil está sendo analisado como um torrão único isso não se pode fazer são as diferenças que existem entre Estados e Estados aqui dentro foi minha referência direta da ineficiência da operação que também tem que ser levado em conta que esse ano foram cortados 161 milhões de reais dos recursos destinados às clínicas de recuperação dinheiro que vai fazer falta e que muitas vezes ela também juntamente com os hospitais filantrópicos sobrevivem do terceiro setor muitas vezes do apoio de todos aqueles que já pagam 35% de tudo aquilo que ganham como impostos então quando você avoca para si essa responsabilidade dentro de um Estado que trata sim o cidadão com responsabilidade já é um primeiro sinal de insandice no meu entendimento isso sim é definição de loucura você trazer para si um problema que aqui em Santa Catarina é pacificado então nós estamos trabalhando com realidades paralelas a nossa mas totalmente diferente quando se fala de outros Estados da Federação um corte considerável nessa monta para as clínicas o esforço Hércules dos hospitais filantrópicos a ajuda constante do governo do Estado dentro dela então eu fico muito contente de a gente conseguir falar isso e ter um espaço para poder falar sobre aquilo que é bem feito aqui dentro mas também como eu digo se apontar isso como um lenitivo como um remédio único para isso seria dizer o contrário daquilo que eu acredito e o que eu acredito que quem dá alta e quem interna paciente é médico e não juiz ou nós estamos fazendo uma coisa completamente quem juiz não diz quando se interna e juiz não diz quando se dá alta para paciente aí sim eu estaria me comportando como maluco e daí sim eu seria mais um voluntário para internação compulsória o dia que eu assinasse isso aí como uma realidade pronto essa é uma verdade e quero agradecer o doutor Vicente Caropreso propositor dessa reunião doutor Vicente o senhor sempre foi espelho para a gente aqui dentro dessa casa aqui lâmpada fico agradecido e confio que os encaminhamentos dessa importante reunião serão passados pelo senhor agora ali e conte com meu total apoio e colaboração Obrigado obrigado meu amigo deputado chegamos ao final dessa dessa importante reunião eu quero inicialmente agradecer a todos os membros da mesa meu amigo deputado doutor Diogo secretário de estado doutor Douglas Martins do ministério público Joana Vitine representando a secretaria de administração prisional e a muito importante participação da senhora desembargadora Cíntia Beatriz Schaefer que embelezou essa mesa com as suas ideias com seus posicionamentos com a sua postura tudo começou senhoras e senhores fazer um resumo assim em 1789 essa discussão aqui na revolução francesa a revolução francesa é que a partir dali a luta anti-manicomial começou e também ali começou a valorização através de um cara chamado Pinel lembra já ouviram falar um psiquiatra todo o trabalho e a valorização da psiquiatria em si então não há sistema de saúde mental que não funcione sem uma equipe completa sobretudo quem comanda essas equipes que são os médicos psiquiatras então não há nenhum momento condições de se falar em saúde mental sem uma equipe de saúde mental completa é a primeira coisa que nós temos que 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 tem em mente não dá pra botar na lei coisa que não prevê o atendimento e a humanização das pessoas nós temos que entender o sofrimento passar pela assistência social passar por por todos os trâmites pra daí entender a postura que o Estado vai ter em termos de justiça em termos de em termos de prisão enfim é complexa essa situação por outro lado o Estado tem dificuldade de absorver essa clientela não a atual somente doutor Douglas mas a que vem porque os casos eles vão aparecer é impossível é a mesma coisa que dizer não nós acabamos com a fila dos infartados do meu cardio daqui a pouco já tem cinco infartados e pronto começou tudo é te cuida é te cuida fuma então é assim nós temos que estar preparados o sistema tem que funcionar o sistema tem que funcionar e ficou bem claro aqui é o temor hoje né tanto por parte de prefeituras hospitais sistema prisional hospital de custódia que nós precisamos evoluir senhor secretário em termos de conversar mais a respeito das das obrigações de cada um e fica claro que a união mais uma vez não é apenas esse governo mas dos governos em si né da distribuição dos recursos vir as costas para justamente essa área às vezes valoriza muito mais tratamentos complexos que são importantes é lógico câncer cardiovascular e outras outras doenças complicadas aí que demandam milhões e bilhões de reais mas a saúde mental muitas vezes fica para trás e esse é o diagnóstico que a gente chega estamos aqui reunidos por uma situação que soou o alarme cartão vermelho opa sinal vermelho e todo mundo se acordou por isso está cheio aqui ainda ninguém vai embora por causa disso né saber o que que nós vamos fazer e foi um momento de importante de brainstorm de uma introspecção e análise da responsabilidade de cada um de nós que estamos aqui e que despertamos essa essa reunião mas a nossa responsabilidade mas sim precisamos de mais financiamento doutor Diogo secretário de saúde estadual e e e federal e que as prefeituras cumpram o seu papel eu preferiria muito mais gostaria muito mais de ter ouvido alguém da FECAM porque é o órgão que fala mas ainda bem que a Nisse tocou no assunto e absorveu o que está se passando dentro das cidades e as dificuldades que tem essa é a realidade né então eu me sinto muito contente em ter assim provocado esse debate para dizer que nós estamos perto de uma situação que pode sim levar levar um temor à população e também às pessoas que eventualmente compulsoriamente daí sim vão ser colocadas para fora do sistema desse hoje do hospital de custódia dois já morreram então é tão complicada a coisa que por parte do ponto de vista do usuário que tão bem se manifestou eles estão em risco eles estão em risco doutor estão em risco e chamou eram dois como é que vai ser a recepção da família enfim então a sociedade e todas as áreas do estado da política em si enfim tem que parar e pensar e trabalhar em grupo e ver de que maneira um sistema mais eficiente e humano possa resolver essas situações eu tenho algumas proposições eu acho que ficaram bem claro primeiro a procuradoria geral do estado eu acho que vale a pena sim senhor procurador que o nosso estado também se manifeste a esse respeito para que seja dado um tempo maior para que nós possamos avaliar alguns casos em especial eu acho que a grande maioria está sendo e até está dando para ver como é que está sendo esse encaminhamento dois mortos já dois mortos quando se diz respeito a pessoa humana a morte o assassinato de pessoas que antes estavam protegidas e agora ficaram em liberdade a gente sabe que isso não aconteceu de alguma maneira isso também implica em que a gente tenha um tempo para pensar em achar soluções então eu acho que a PGE tem que se manifestar e eu acho que esse foi o pensamento geral aqui o segundo mais uma vez nós já apelamos nós mesmo para que eu estou falando isso em termos de CNJ ao STF em relação ao CNJ aqui essa reunião também fica claro que nós temos que sim mandar alguma alguma documentação para o CNJ para que reveja esses prazos pelo menos os prazos para que a gente possa se estruturar isso aqui é uma sensação ficou bem clara essa minha sensação e de várias pessoas nós precisamos de formação de mais profissionais da área da saúde mental nós precisamos quando a gente fala em CAPS CAPS resolve resolve um monte bendito não sejam os CAPS que vieram para reforçar nossa rede agora são muitos CAPS que não tem psiquiatra isso eu não entendo na hora que se valoriza a formação de residência de inúmeras especialidades que a gente sabe que são importantes mas convém muito mais a um sistema de gastos e de econômicos essa é uma urgência acho que a Secretaria de Estado da Saúde a Secretaria da Educação no momento em que se é facultada a formação gratuita médica também poderia em algum momento inserir isso como uma das premissas nós precisamos resolver os nossos problemas e não apenas os problemas dos outros de formação então tem que haver um pacto de corresponsabilidade e um pacto de decência na hora que o Estado estica o braço para ajudar milhares de pessoas o Estado também precisa de ajuda enfim nós precisamos também da bancada federal acho que podia ser encaminhada a bancada federal doutora doutor Diogo doutora Joana ao procurador nosso para que ele reveja essa pactuação de dinheiro que vai para um lado e para o outro e que possa pressionar também o Ministério da Saúde para que reveja essa pactuação essa distribuição de recursos com a gente que é muito desigual com Santa Catarina Santa Catarina tem se mostrado um estado de vanguarda na maioria das áreas na área da saúde enfrentamento que foi da pandemia eu acho que demos uma aula pela distribuição pela excelência de serviço e pela distribuição pela geografia dos hospitais das equipes de saúde e nós demos um show no Brasil de como fazer falhas existiram claro rolo tudo mas o resultado foi o melhor índice do Brasil o índice de mortalidade então educação também tem várias coisas aí que o nosso estado então é isso gente essas serão as medidas que essas três comissões tomarão em relação ao assunto e dizer que nós estamos como se diz em linguagem eu não me lembro em linguagem como é em linguagem sindical nós estamos abertos com a com a reunião em aberto não eu já participei calma lá isso aí é importante é ver o outro lado também é muito importante mas eu me esqueci o termo mas nós temos que estar de olhos abertos e aqui essa casa é a casa de recepção de todos vamos ouvir todos continuamos ouvindo continuamos antenados para o desenrolar dessas situações e manteremos todos informados das coisas que vão acontecendo nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião agradecendo a presença de todos autoridades pessoas e representantes muito obrigado de todos